Música Boa noite meu povo! Sejam bem-vindos ao nosso último episódio do nosso Oxente Podcast Estamos chegando ao fim de mais uma temporada Mas estamos com um podcast recheado de novidades hoje e convidados maravilhosos Tá? Antes de começar, queria pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações, porque assim, hoje é o último episódio dessa temporada Mas vem muitos conteúdos no canal, tá? E eu queria dar boa noite à minha amiga Nath Pra apresentar os nossos convidados, né? Boa noite meu querido! Boa noite! Eu já tô triste, porque é o nosso último Mas vai vir mais, tá bom, vou perdoar Mas eu quero falar hoje, sim, primeiro Eu quero que por favor, você que está assistindo, não custa nada Seguir a gente no Instagram, no nosso canal E mandar perguntas, porque você também participa com a gente Quando você manda sua pergunta, aparece aqui na tela e a gente pode ler e se comunicar mais de perto Mas os nossos convidados são pessoas muito especiais E eu quero de antemão dizer a eles que são pessoas escolhidas pelo público Porque as pessoas pedem muito esses dois Então, na nossa bancada, no nosso último episódio, vamos ter Pedro Monteiro e Fernanda Guimarães Gente, olha só como eles são bonitos Deu um closet aí em Pedro Que estava, olha aí Ai que lindo, gente, eu tô assim pessoalmente E vieram combinadinhos, né? Olha, azul É, a gente tem Tá tudo bem Gente, é um prazer ver vocês aqui Obrigada por terem aceitado Meu primeiro contato foi com o Pedro Meu segundo depois foi com o Fernanda E o Pedro, por favor, fala com o Fernanda O Fernanda não respondeu Cadê o Fernanda? Vai dar certo? Ele é meu assessor, eu contratei ele Mas obrigado também Eu te agradeço o convite Fiquei super animado E vamos nessa, né, querida? Vamos lá Você já participou de algum podcast? Eu participei a primeira vez semana passada Eu adorei Foi tudo Legal, né? Eu já participei de alguns Já É legal, né? Às vezes as pessoas perguntam assim Qual são essas perguntas? Olha, mas nem a gente sabe É, na hora a gente vai Na hora a gente vai É, vocês deixaram o caixinho hoje, né? E a galera Mandou, menina Mas eu tenho o meu caderno Ah, sim Eu tenho a caixinha E tenho o caderno Que fala muito E o povo também de casa nos conta tudo Eita, menina E eu quero falar a vocês Que quando é dia do podcast Eu passo o dia vendo o Instagram de vocês todinho Hoje eu tava bem maluca Aí você não tá, né? Ó, o microfone Sobe ele Aqui Tá ok aí? Tenta arrochar aqui Ok, né? Vai dar um pezinho assim Não, tá apertado Deu? Pra ver se tá Cleita, aparece aqui pra É, pra Deixa você aparecer no meu podcast No nosso, viu? Já que você não coloca a gente no seu É, não Colô Ela já chega quebrando o sujei Já chegou quebrando o sujei Você já, né Cleita? É cara Essa convidada É convidada Mas vamos lá, né? Vamos lá Tati, começa Eu queria saber de vocês É, a gente vai jogar as perguntas pra ambos Mas tem umas exclusivas pra cada um Sim Tá? Eu queria saber de vocês Como foi que surgiu a ideia de entrar na internet Trabalhar nesse mundo artístico Você, é, na música também, né? Mas a internet tá aí dentro E você, comunicação Como foi que começou? Claro, não Porque você quer falar o ímpio? Você fala primeiro Ah, você fala primeiro Porque ele que quis entrar pra internet, né? Eu, depois eu conto a minha história É, eu vou falar É, eu ia até falar Não foi uma coisa assim Que eu quis Eu comecei no mundo artístico Aqui em Natal, né? Tipo, desde criança Já também seria nesse meio Por causa da minha mãe E aí, por causa das festas Foram surgindo oportunidades Que me introduziram nesse meio Da galera querer me mandar roupa E tal Pra mostrar no Instagram Nessa época, tipo Ser digital influencer Não era ainda Uma coisa que parecia ser fácil Sabe? Era um negócio bem Então, tipo Foi acontecendo Naturalmente Mas Foi tudo Aí, depois que eu vim Explorar essa outra parte Tipo, musical E tal Tipo, uma arte Bem facetada Sim E vocês são daqui de Natal? Não, eu sou de Caicó Eu moro aqui há uns 6 anos E... Aí pronto Foi quando começou a surgir tudo Sabe? Caicó é uma terra boa, né? Pra artista Caicó é babá Tem várias É, muita gente de lá Eu sou do Mossoró Não sou daqui também, não Isso é uma coisa que Quando o povo descobre Cai o castelo de ilusões Porque o povo acha que eu sou natalense Raiz, né? Porque eu sou apaixonada por Natal Mas porque eu nunca morei em Mossoró Eu sempre morei em Natal Aí eu me considero muito mais natalense Do que... Inclusive eu tenho um título de cidadão natalense Sim É uma das nossas fotos Mas me diga Como foi que Fernanda Porque eu fui olhar lá o Instagram de Fernanda Isso foi uma curiosidade E meu Como foi que Fernanda Brotou aqui na internet? Porque eu vi lá uma foto De uma menininha na praia É, as primeiras eram É, as primeiras E aí Fernanda agora Porque Fernanda não é mais aquela menininha Daquelas últimas fotos, né? Fernanda agora tem um nome Fernanda fala dos lugares turísticos Da cidade Dos lugares que talvez as pessoas criticam Mas Fernanda vai lá no Instagram E Fernanda começou assim Aham Na verdade foi Muita gente sabe disso já Mas foi um acidente, né? Assim, foi durante a pandemia É... Quando tava todo mundo enfiado dentro de casa E aí todo mundo tinha mais coragem De aparecer na internet, eu acho Tanto em live e em tudo E aí tava rolando uma trend De falar de lugares Que inclusive DK fazia muito isso Falando de... Ele fez de piranji, né? Fez piranji Ele fez de evento também Mas era uma coisa nacional Assim, todo mundo falava Ah, é a minha cidade Todo mundo apresentava a cidade De uma maneira mais cômica E aí Eu fiz sem pretensão nenhum Um vídeo falando do Alecrim Porque eu trabalhei quatro anos no Alecrim Numa funerária E eu trabalhei em três horários diferentes Eu trabalhei tanto de manhã Como de tarde Como de noite Eu mudava muito de função lá dentro E aí eu conheci o Alecrim Em todos os horários Tanto de manhã, o pico De tarde, o calor infernal E à noite Quando os ratos tomam de conta Ótimo Eu fiz um vídeo falando do Alecrim Só que só joguei nos stories Né? E aí os meus amigos Nossa, mas isso ficou muito bom Bota no feed pra gente compartilhar E o vídeo era descabelado No meu quarto Gravando de qualquer jeito Que se eu soubesse que eu ia pro jornal Eu tinha problema Eu tava numa maquiagenzinha na cara, né? Mas esse vídeo viralizou E aí foi Não só na internet, né? Foi pra jornais SPT, Globo Todo no mundo Esse vídeo rodando E aí eu não sabia o que fazer com isso Eu já tô fazendo o que com isso E muita gente chegando no meu Instagram Que até então era um Instagram Uma pessoa comum Muita gente chegando, chegando, chegando E aí quando é o próximo Não sei o que Porque as pessoas achavam Que eu era uma criadora de conteúdo Gente, eu não sou Não esperem Porque não vai vir mais nada daqui E as pessoas continuaram lá E aí eu fiz um Falando da Ridinha Fiz um falando de Ponta Negra E todos bombavam assim, né? Aí eu fiz Eu vou parar com isso aqui Quando eu entendi que aquilo ali Não ia ser Uma coisa passageira Cinco minutos de fama Quando eu realmente E eu sou muito pé no chão, né? Tipo assim Isso aqui vai passar Isso aqui vai passar E aí quando eu vi que não passou Eu fiz Não, eu vou segurar isso aqui Porque eu quero fazer isso aqui De uma maneira melhor Tipo, falar dos bairros De uma maneira melhor E aí esse é o Comecinho do moído Lá na frente Fernanda Mas antes de você começar Com esses vídeos Eu vi no seu Instagram Que você passou dois meses Sem entrar no Instagram Menina, é verdade Você resgatou Peguei na aula Nessa época Não, amigo Mas é que a gente nem se conhecia Ah, tá Porque foi depois que você passou Esses dois meses Sem entrar E aí você voltou Com esses vídeos Com o vídeo do Alecrim Não é que eu voltei Já que é aí que tá, né? Foi onde começou Eu fui demitida Dessa empresa Em dezembro de 2019 Dezembro de 2019 E aí eu também tinha terminado Um namoro Eu tava numa fase Muito ruim, na verdade E aí Eu Saí do Instagram Saí Fiquei um tempo Não tinha nada a perder Eu não vivia disso Instagram era nada Então tava vivendo Meu seguro-desemprego ali Fiquei sem Instagram também E aí quando eu voltei Foi justamente na pandemia Foi assim que começou O lockdown Acho que foi março De 2020 E aí Fiz esse vídeo Tudo Minha vida mudou Toda Legal E quando a gente Traz um convidado aqui A gente gosta muito De conhecer as histórias deles Porque talvez As pessoas olhem assim Pra vocês E pensem Pedro sempre foi assim Tudo sempre deu certo Tá tudo muito bem E aí Como eu disse Que eu fui curiar O Instagram de vocês Hoje Eu vendo o Instagram De Pedro Agora Eu vejo Uma mudança De vida E vejo Eu consigo ver Dois Pedros E aí Eu tenho algumas fotos Pra lhe mostrar Aquelas quatro Iniciante de procedimentos Alô Porque você não me pediu Eu tinha mudado mais alguma Hoje Gente Segura aí Que o nosso podcast Hoje vai ser um pouquinho Mais longo É Com certeza Tem muita coisa por aqui Cleita Aquelas quatro fotos Que a gente separou Gente do céu Que nariz é esse Ele era hétero Nessa época Não Eu vejo Eu não consigo ver o Pedro Esse Pedro hoje Que me apresenta Mudou bastante Ainda bem Mudou bastante Mudou bastante Coloque aquela lá A próxima Eu quero que você me fale Sobre esse comentário Que isso aqui Foi um vídeo Eu acho que Um dos seus primeiros vídeos Sim Né Que você produziu Que você fez Estava engateando Não Então Esse comentário É muito específico Ele é de Julio Que é um amigo meu Ele não mora mais aqui Ele foi embora E ele Poxa Sabe isso aí Ele conhecia minha avó Inclusive Mas ele adorava muito Ela Sabe ele Poxa isso aí Cobrando conteúdos Com a minha avó Dificilmente você vai achar Conteúdo nas minhas redes Que sejam de De haters Reais Sabe Geralmente são os meus amigos Fazendo um cachorro Comigo Então isso aí É julgo É uma brincadeira Passe aí a outra E aí Eu quis comparar Quem é Pedro Hoje Porque aí eu vejo Pedro Fazendo a blusa dele Faz muito tempo Menina É Do Capitão América Né Bem Né Tudo a ver com Hoje Graças a Deus Sim Volte aí Aquela foto Do comentário É Pra essas pessoas Pedro Que falam De Pedro Que criticam Na verdade O que você Falaria Pra elas Elas vendo Essa foto Hoje Bota lá Aquela última Gente Eu perdi o fio Da meada Essa foto Era Ah tá Que linda Não então Como eu já falei A maioria dos comentários Que chegam É da galera Fazendo cachorrada Eu acho que A galera nunca Parou pra ficar Tacando hater Porque eu sempre Fui muito Tipo Pode falar Foda-se Eu vivo Eu sempre fui muito Foda-se Pra tudo Então eu nunca Fiz nada Pra tentar Agradar ninguém Eu sempre Vivi de uma forma Que tivesse bem Pra mim E tipo assim Devem satisfações A quem tava Ao meu lado Que era a minha família Os meus amigos Mais próximos No máximo Tá E tipo Esse tipo de comentários São coisas que a gente Escuta até hoje Não eu Não só eu Mas como o Fernando Também todo mundo Que é público Na mídia Tá disposto a sofrer Qualquer tipo de comentário Mas cara Nunca liguei não E nunca vou ligar Eu acho que eu só Paro pra Dar ibope pra isso Quando eu vejo Que é algo assim Engraçado que vai gerar Um engajamento em cima Sabe Mas pra eu ir bater cabeça Pra eu vir aqui Dar uma lição de moral Ai Há dois anos Você falou isso de mim Hoje eu tô aqui Viu aquela foto Desfilando Não gente Eu não sou essa pessoa E nem você Tipo É um problema Da pessoa com ela mesma Sabe Não é um problema meu Exatamente E como foi que vocês Se conheceram? Na internet Foi por causa do Instagram Foi por causa do Instagram Eu acho que na verdade A galera Juntava muito a gente Em comentários Assim Tipo Eu já era amigo De DK Porque começou muito o trio Acho que a gente se conheceu Ao mesmo tempo Eu e DK Com o Fernanda E eu acho que naturalmente A galera Encaminhava coisa dela Pra mim Ou marcava a gente Eu queria que a gente Se conhecesse Mas o dia que a gente se conheceu Foi no dia que ele Foi saltar da ponte nova Foi É a gente se conhecia Só na internet Aí se conheceu pessoalmente Quando a gente foi fazer Um salto Na ponte nova Inevitavelmente A gente ia se conhecer Porque como as empresas Por outro lado Pois é Esse foi o que eu achei difícil Mas aí de resto não Depois eu pulei de cabeça Mesmo assim Eu acho que eu teria Agora só com uma pessoa Assim atrás Porque a pessoa Que ia me levar Eu não ia poder voltar Agora eu por livre Ia não Mas só faço isso Com segurança Com alguma empresa E eu queria saber Fernanda Esse projeto todo Que viralizou Falando de cada bairro Você fez uma série De conteúdos De cada bairro E assim Como é que é dividido isso É temporada Você pretende fazer mais Ou não Não A gente pretende A gente falou A gente fez a primeira temporada Até longa Na verdade Que foram 24 bairros A gente falou Dos 20 principais bairros De Natal 24 principais bairros De Natal E aí A gente tem sim A ideia De que o moído Ele volte Que ele cresça Enfim Mas por enquanto São projetos Ainda não tem nada Concretizado Não tem nada concretizado E Pedro Fernanda E Deká Que vocês falaram Que são muito Trio Vocês três Já pensaram Já fizeram Algum trabalho juntos Como é a amizade de vocês É só no pessoal mesmo Ou no trabalho Vocês já tiveram Alguma coisa Assim Eu tenho uma pergunta Sobre Deká e Pedro Também Então no início A gente até falou Sobre isso Nós três mesmo A gente às vezes Dá uma louca Toma uma cerveja Na quarta-feira Para falar do problema da vida Quando a Fernanda Morava na outra casa Ainda hoje em dia Mas aí A galera tem muita ideia Que a gente Frescava muito na internet Para Só para a mídia mesmo Mas na verdade não A gente construiu um laço Tipo Na vida pessoal mesmo E a gente leva isso Para a internet A gente Por enquanto A gente não tem Nenhum projeto Todos três juntos Mas a gente sempre Se ajuda Nos projetos dos outros Pedro gravou vários moídos Comigo E era aquela coisa Assim Cai um convidado Bota Pedro Pedro vinha Assim Sem pensar Eu amava Era cada palhaçada Me botava em cada um Sabe Paulo Gustavo Em vários papéis Era eu D.K. também Da mesma maneira E D.K. tem um baile Tem um baile do D.K. Que inclusive vai acontecer Agora dia 13 de maio Já puxando o convite E a gente compra muito A ideia do outro A gente se apoia muito E é muito importante Para a gente esse apoio Pedro foi desfilar Nesse Nesse desfile agora Em São Paulo E aí no dia A gente A gente está Voltando um pagode Eu e D.K. A gente Nossa Bebaço Bebaço Vamos ligar para o Pedro Américo Para saber como é que ele está Vai desfilar amanhã Aí Pedro atendeu E desfilou automaticamente Imitando o Chupaco de Goiânia E aí eles ligaram Eles foram os primeiros amigos Que ligaram para mim Para perguntar disso Porque eu não falei para ninguém Eu só postei nos stories E ficou com Deus Aí do nada Eles no meio do pagode Ferdinando Você vai desfilar amanhã Aí eu vou aí Para onde? Aí lá vai No meio do rolê Eu não sei nem se eles entenderam Na hora Mas enfim Eu adoro A gente se apanha Eu lembro Mas depois É A primeira eu estava Eu estava vendo Hoje Onde foi que eu vi Pedro A primeira vez que eu vi Pedro Foi no Instagram De Ana Espada as Unhas Acredita? Era uma parceira Adoro a Ana Eu tinha parceria Foi a primeira vez Que eu te vi lá Quando tu Tu fazia a unha Assim Aí volta o nosso Sentir D.K. Pedro Namora com D.K.? Não Gente Pelo amor de Deus Vou quebrar uma louça Com ele Sempre lembrando Que essas perguntas São todas Que a gente Do público Ah tá Não Não Mas a galera Já perguntou Não Namora não Gente Acho que A gente só Deu uns pega Até porque Meu grupo de amigos A gente trabalha Entre a gente Não vai muito longe Não Ah é não Cara E aí pronto E aí Quando vocês Falando que vocês Se ajudam Não sei o que Vocês A gente Terça-feira passada A gente teve Lipe E Arthur aqui A Filipa Adoro Lipe E a gente Conversou com Lipe Sobre A representatividade Deles em Natal Se eles Se achavam Se eles achavam Que eles estavam Sendo representados Vocês acham Que vocês Estão sendo Representados Aqui em Natal Quando você fala Sobre eles Você fala no sentido De lojas De trabalhos De divulgação Eu acho que Ainda não Eu acho que Tipo no meu caso Que eu sou um menino Gay queer A cena Tipo Natalense Pra Tipo assim As lojas Chamarem pra fazer Comerciais E tal Ainda é muito Limitada Sabe Eu tenho noção Dos privilégios Que eu tenho De estar nesses espaços Por eu ser uma gay Padrão branca E tal Então é mais fácil Mas pra Uma mulher trans Não é Sabe Então Eu acho que O cenário aqui Profissional Ainda é muito Limitado Tanto que Eu lembro Quando eu comecei Uma das primeiras Empresas que me Apoiou no início Foi algo Bão E eu lembro Que ainda Sendo dirigida Pra um público LGBT Eles tinham muito medo Pelo preconceito Que tinha até Na própria bolha Então imagine Pra uma empresa Heteronormativa Sabe Tipo assim Ter coragem De peitar Furar essa bolha Dizer Não Essa galera Precisa ser representada E tem que estar aqui Não Pra eles é muito mais Cômodo Não ter Sabe Ignorar essa situação É verdade E você Fernanda Qual o seu O que você acha Sobre isso Você fala mais No sentido de Ser procurada Por essas empresas É Sobre trabalho Divulgações Tipo assim Eu vejo Pedro Faz mais trabalhos Em São Paulo Assim Eu tenho agências De lá Que me ajudam Com as campanhas Tipo Se a gente falar Sobre campanhas Realmente sim Eu atuo mais Em campanhas Pra fora Pra cá Nem tanto É muito específico Acho que pra eu fazer Campanhas locais Aqui Eu já tenho Algum contrato Muito firme Com a empresa Sabe É porque Essa pergunta A gente fez Praticamente Pra todos Os nossos convidados E foram convidados Muitos bons Ander Crazy Filipe E todos A mesma Mesma Resposta Porque muitas Das vezes O mercado É muito padrão Né Aqui Mas principalmente No caso dos meninos Que são gays Assim Não são aquele Gay considerado Padrão Pelas pessoas Pessoas Brancas E tal Isso de fato É muito comum Não é Não dá pra explicar Por que que Ander não tem Não tem tanto trabalho Aqui Nesse centro De empresas locais Ele também faz Mais marcas nacionais Então Nesse sentido Aí eu não posso dizer Que eu não me sinto Representada Porque eu sou uma mulher Sim Eu sou uma mulher branca E eu sou totalmente Aceita Pelas marcas Assim Então eu Eu Fernanda consigo Fazer trabalhos Pra empresas Tanto locais Como nacionais Então no meu caso Para mim Está bom Mas eu tenho Uma plena consciência Que para os meus amigos Não está Entendeu E que muitas vezes A gente até tenta puxar Um ao outro Tipo assim Entra numa campanha Faz Ah mas se eu tiver Precisa de mais alguém Eu tenho esse Esse e esse Aí a empresa não quer Porque Sei lá A pessoa Não A gente sabe Tem muito amigo Que trabalha em agência Também sabe E as vezes Eles tentam também Fazer a ponte Mas é a própria Cabeça Dona da empresa Que não Não quer abrir as portas Ou não gosta Ou tem preconceito Mesmo sabe Mas gente Eles que perdem Porque eu não deixo De entregar um trabalho Massa não Exatamente Porque tem tanta gente Boa né E vocês Qual a maior realização De sonho Tanto no profissional Como no pessoal Que a internet Ajudou e impulsionou Vocês A realizar esse sonho Posso falar Pedro primeiro Ah eu acho Então assim Eu nunca tive algo assim Ah eu quero fazer isso A internet me proporcionou Eu acho que vão surgindo Muitas oportunidades Que pra mim São realizações de sonhos Mas que Eu não lembro de ser tipo Algo tão específico Ou ninchado Sabe Nossa tipo Desfilar Que foi o exemplo Que vocês deram Era um sonho pra mim Sabe Então tipo Foi um dos sonhos Que eu consegui realizar De alguma forma Ter conseguido Botar meus trabalhos Musicais pra frente Também Foram sonhos Que eu consegui realizar Sabe Eu acho tipo assim É Você se dedicar muito Pra uma coisa Ter um foco naquilo E você vai Conseguir Sabe Tipo Acho que no meu caso Aconteceu muito Muito assim Mas também as coisas Vão rolar Não jeito nem É Eu vou assumir uma coisa A meu respeito Eu não sou muito sonhadora Você vai perguntar Qual o seu sonho Eu não vou Libra Eu não vou Saber ele dizer Qual o meu sonho É É um signo Muito É confuso É um signo confuso Mas é mais Porque eu não sei Eu vejo as coisas Muito mais como Objetivos Ah eu tenho um objetivo Disso e daquilo E tem gente Um objetivo de sonho Sonho pra mim É uma coisa muito distante Que talvez eu não vá conseguir Ou então que não depende Totalmente de mim Então eu posso falar Que meus sonhos Será que tem uma família Que não depende só de mim Não depende só de mim Mas eu acho que na internet Eu vivi muita coisa Que eu nem sabia Que eu sonhava E depois eu percebi Que eu realizei Isso Exatamente Isso de viver o moído É legal É muito legal Pra mim Pela proporção Que ele tomou Ele entrou em escolas Entrou em faculdade Virou tese De não sei o que E você faz às vezes uma coisa E você nem imagina O que aquilo vai alcançar A proporção Que aquilo ali vai tomar A importância Que aquilo vai ter É um sentimento Que você desperta Nas outras pessoas Ah é por causa do moído Eu gosto muito mais Na minha cidade Por causa do moído Eu valorizo muito mais O lugar de onde eu venho Então isso é uma coisa Que eu não sonhava Mas que não deixa De ser uma realização Pra mim Entendo E durante esses moídos Rolê de vocês pessoais Teve algum perrengue Assim que vocês dizem Eu não acredito Que ia acontecer isso comigo Ai meu Deus Eu sou tão ruim de memória Nossa perrengue Perrengue sempre tem Minha gente Com certeza Nesses rolês assim Por exemplo Eu sou muito convidado Pelas micaretas Pra tá lá né Tipo portal Carnatal E a galera acha Que tipo assim Ah botou um look Subiu lá no trio Deu um close E pronto Você não queima O corre começa Quando você se dispõe Tipo assim Tem que ir atrás De um tecido Pra fazer uma roupa Enquanto isso Você vai resolvendo Várias outras coisas E a galera acha Que não Tipo é de boa Você tá lá Você consegue fazer a coisa Tem muitos corres Por trás sabe Mas tipo assim Eu acho que Por mais que esses corres Aconteçam sempre Acho que a gente nunca parou Pra falar sobre isso Tipo no Menino Eu sou assim Eu vivo muita coisa O povo Fernando Já viveu Já viveu Parece que eu já vivei Mil anos Mas às vezes Eu não lembro De uma coisa específica Daqui a pouco Eu tô aqui do nada E lembra Então vamos falar um pouco Vamos rodear sobre esse assunto De carnaval Micaretas e looks Porque eu super curti As escolhas dos looks Do carnaval Inspirada nos artistas Cara, eu era apaixonada Na Carla Pelle Você viu que ela refez O look que eu fiz O quê? Ela inspirou em mim Claramente Isso aí é óbvio Olha, naquele tempo Do El Chan Eu tinha tudo Que saía Bambolê A bota da Carla Pelle Eu era fã E aí eu quero saber Sobre como surgiu Essa inspiração Quero saber Porque carnaval Pedro tá com todo mundo Ivete Sangalo É... Ani Ai Ani Ô, quando você for lá Ver a Anitta Diga Anitta Aquela infeliz Ferra aquele negócio Da cabeça pra você Quebre Jogue no lixo Mas mostre Isso aí tá ótimo Não, cara Você ia botar Ó, pausar, tá? Use mulher Guste nada Porque a gente É loucura E os looks também Eu quero saber disso tudo Porque pelo que eu vi Sua mãe que ajudou você Nesses looks Aí me conta aí Como é isso Então Quando eu falei Lá no início do podcast Que tipo assim Essa cena artística Começou aqui em Natal E tal Porque Eu começava a ir pros rolés Com os looks Que eu desenvolvia Com a minha tia Ou com a minha mãe E a galera foi Isso foi tomando Proporções maiores Sabe? Mas tudo sempre foi Ligado à moda Porque tipo Foi o meio que eu cresci Porque minha mãe Ela tem um ateliê Em Caicó, né? E ela faz umas coisas assim Extraordinariamente Incríveis Sabe? Não porque a minha mãe É puxando o saco Mas é porque ela é um artista mesmo O primeiro contato de arte Que eu tive foi Vendo ela trabalhar Com renda renascença Com tudo E começou daí E até hoje é assim Sabe? E tipo assim Quando ela participa É... A coisa torna A peça de roupa É mágico Sabe? Eu venho aqui falar disso Ninguém entende Mas é porque tem Tem muito amor envolvido Porque eu tô lá com ela Elaborando as peças Sabe? Não é só sobre Tipo Ah, fez uma roupa Vou vestir e pronto Não, é pelo carinho Que a gente botou Pela escolha do tecido Que a gente teve A gente faz Uma curadoria muito grande Assim, eu tenho que ir pra Caicó Pra mim é um ritual Sabe? Tipo Eu vou pra Caicó Doando desligada das redes E fico só lá com ela Tipo Pensando em como a gente Vai fazer as roupas Aprendendo muito com ela Eu não consigo ainda Ir pra uma máquina E fazer uma roupa do zero Mas ela me ensina muito Sobre modelagem Sobre tingir Então No final Quando eu vejo uma peça Sabe? Só eu tá com a roupa Assim Eu tô vivendo uma magia Assim Não consigo explicar pra vocês E por falar Foi a minha mãe que fez É E no final Tipo Todo mundo fica muito surpreso Assim Tipo Em todas as oportunidades Que eu tenho de falar Quando a galera pergunta De onde é essa peça Eu digo Ah, fiz pra minha mãe E eu gosto de me achar Os processos também Tanto que tipo O maior hit que eu tenho No meu TikTok Foi a gente Durante a pandemia Desenvolvendo uma bolsa Inspirada na Charlotte Olympia Que é uma marca Que faz umas bolsas Tipo assim Caríssimas E a gente foi lá Pegou a ideia da bolsa Que é uma caixinha De comida chinesa E fez Sabe? E a galera surtou Assim Esse vídeo bateu Mais de 2 milhões e meio Assim De visualizações Foi loucura Massa Massa Teve um look agora Recente Que a gente até falou No episódio de Dumara Ah, foi a roupa de crochê Que foi a roupa de crochê Ah, sim E a mãe de Dumara Foi que eu disse Mulher me ensina a fazer Crochê Não pegou nada É que tem algumas coisas Tipo assim Não dá pra minha mãe fazer Não é do domínio dela Que é o caso do crochê E tal Então hoje em dia Além dela Tem outros atelhos Aqui Porque eu também Da demanda de coisas Que eu tenho Às vezes é evento É público É viagem Não dá pra minha mãe Fazer tudo Porque ela tem Os trabalhos dela Ela também Lá em Caicó Então eu vou administrando isso Mas quando eu sei Que tem que ser Uma coisa mega especial E tal Que só ela vai conseguir fazer Tem que ser ela Sabe Manda um beijo Pra galera Gente Foi ele Foi o Vitor Falou de vocês Querendo vir pra cá Foi ele Falou Vitor Oi Marco Eu adoro Eu adoro ela Muito querida E fofa Ele é um querido Ele é um querido Ele é um querido Muito querida E guerreira Mara Um beijo Alana Eles arrasam O Pedro É muito estiloso Obrigado Obrigado Queima Olha ela aí Por falar nela Mãe de Dormara Boa noite Pedro Tiago Nath E Fê Um beijo Olha o Pedro Adoro o Pedro Os amigos Olha os amigos Eles apoiam sempre Eles apoiam sempre Eu amo Você não tá entendendo Ai Eu te peço É Você fez um Não pode ser Viu Você tá Boa noite Boa noite Olha aí Alana Gente Eu não podia perder Fofos Fito de novo Fito de novo É Ai Saudades Eu também Estou com saudade Estou aqui no Caju É Eduardo Fala da história Do Pablo Não sei Eu não sei Pedro Ei figura aí Essa história De Pablo E me conta Como foi que surgiu A ideia De no carnaval Montar os looks Da galera Dos artistas Na verdade Foi bem Pedro Só faltou me matar Porque foi bem Porque Pedro Leva muito a sério Ai Porque É o meu ascendente Ele me controla Ele é um carro sério Coisa de meses Ele fazendo isso E eu Faltando duas semanas Eu fiz Eu acho que eu fiz Eu fiz umas fantasias Ela quase Me matou Quando ela falou Ai que ódio Ai eu fiz Eu fiz umas fantasias Pedro Eu fiz umas fantasias Tipo as musas Dos anos Noventa Dois mil Ai minha infância Né gato Ai eu fui O que que você acha Disse Pronto Mas eu montei aquilo De uma semana Não foi Eu não daria tudo isso Não Fernanda Era três dias Antes você estava Com o passeio Olha aqui Garota Eu achei linda Aquela do balão Que foi o vermelho Azul Foi o do balão Né Mas era Foi Viviana Araújo Na era belo Sim era Que ele foi o belo Ele Ele Esteticamente Viviana Araújo Xuxa Um look de Xuxa Outro de Angélica E Carla Pérez Carla Pérez Arrasou E aí Por falar Nene Carnaval E fantasias Como foi O primeiro convite Assim Que você recebeu Pedro Lá no Carnatal Pra subir no palco No A primeira vez Que você Então foi no Você conseguiu subir Não Então De nervos No ano da Da copa Do Sem ser essa de agora A outra copa que teve Eu fiz um look Pra uma festa Do ateliê do amigo meu Lucas Ele estava produzindo Um rolê lá Que Transmitia os jogos Da copa e tal E aí Já era muito assim De fazer os looks Pros rolés E aí eu fiz um look Inspirado em Claudia Leite Que foi aquele Que ela usou na copa Sim Tipo azul E tal Todo brilhoso Um macacãozinho É um macacãozinho azul E aí fui pra Pra o rolê Bem despretencioso Cusão de fora Assim Me mostrando o palco Aquela coisa Aí Tava a produção Do Carnatal Lá Nessa festa E aí eles me chamaram Assim Né Tipo Pra me conhecer Essa galera A maioria Tipo Tinha tido Pou contato comigo Ou eu Tinha prestado trabalho Pra eles Em outros rolés Mas Nada demais E aí beleza Me conhecer e tal Beleza Quando foi outro rolê Eu cheguei também Toda vestida assim Lookzão de sereia E tal Aí menino Me diga uma coisa Você tinha Aí eles estavam lá Também Era uma prévia de Carnatal Isso E já foi em outro bar Aí eles fizeram Me falam coisa Você tinha coragem De subir no trio Das cantoras Com o look Inspirado nelas Aí eu Ô moço Só falta o trio Só falta o trio Elis tá Então a gente vai Tentar resolver Tentar falar com a assessoria E dá pra saber Se elas liberam Pra você subir E aí pronto Fique resolvendo Daí Que eu resolvo daqui Aí beleza E aí eu deixei A vida seguir Aí é onde tava Voltando pra função De perrengue Agora eu lembrei Chegou o dia A semana do Carnatal Já tinha feito os looks Mandei fazer bota Nessa época Bota uma branca Sempre de divete Esse ano do Carnatal Foi o ano que eu usei A mesma roupa Da Copa No trio da Cláudia E a divete Com arco-íris Com as franjas brancas Sendo que aí Quando chegou no dia Do trio de Cláudia Eu falei assim Que era o primeiro dia Eu falei Gente e aí Como é que eu vou subir No Tava tudo ok Sendo que eu falei Como é que eu vou fazer Pra entrar no evento E tal Aí o pessoal fez Ah mas você comprou Os abadais né Isso horas antes do trio Daí eu falei Não gente Eu fiz as roupas Vocês falaram Que tava tudo ok Que ele é Mas todo mundo Pra entrar no evento Precisa ter o abadá E a pulseira Tipo até As únicas pessoas Somos nós Que trabalhamos Mas quem for convidado Tudo mais Ou tá fazendo Qualquer outra coisa Até prestando jobs Pra algum trabalho E tal Precisa ter um abadá E uma pulseira E eu Isso é mentira né É real Real A gente tava Numa prévia Lá na redação Eu gastei todo o dinheiro Fazendo as roupas Não eu falei Eu fiz gente ter o dinheiro Não tá louco Não tinha Não tinha Não mas o pior Só se isso fosse uma coisa Antiga Mas hoje em dia Não existe mais isso Não Hoje em dia é mais fácil A galera conseguir um acesso Pra até dar Amiga Isso era horas Antes de cladilete subir No trio Tá ligado E eu tava no redação Tipo tocando Numa festa Que tinha babado novo lá Aí o que que rolou? Não sei nem se eu posso Estar falando isso aqui Mas tem nada Não já Talvez a gente não Faça público No Natal esse ano Mas tudo bem Não Mas aí os meninos Falaram assim Ó Você vai chegar lá Vai tá nesse Entrar nesse portão O chefe de segurança Vai tá lá esperando você E ele vai liberar você Sem nada E aí aconteceu isso Eu fui pra casa Troquei de roupa Fui pra esse portão E quando eu cheguei Tava lá Chefe de segurança Ele me levou Muito chique Cara Até o vídeo Aí no meu Instagram Eu saí assim Escoltada E eu Cara tô muito escoltada Pro trio E eu realmente tava Porque eu não tinha Ele é leonino Assim até O mundo favorece Pra que eu seja E aí pronto Eu cheguei Me botaram lá no trio E eu fiquei lá Agora eu não podia Descer nem a pau Porque eu não tinha Um acesso Mas também minha filha A oportunidade surge Você aproveita E quem queria Descer E depois Cleiton Volte ali Que eu vi um comentário Do menino Dizendo que queria Conhecer Pedro Volte lá Naquele comentário Por favor Meu filho Que eu acho Que foi dali Que a gente Deu uma parada Que a gente tem que ler Do bichinho também Ai É a menina Mariane Mariane Meu senhor Conhecer Pedro Cola lá no Casanova Menina Não há no loop Qualquer dúvida Tá vendo né Eu falei que o hater Vem dos próprios amigos Começa assim A gente não precisa de hater A gente faz papel É Pedro Gostou Esclenada Raniel Amo Obrigado Amigo Essa galera Que tá comentando É porque As fantasias do carnaval Ficaram lindas Voltaram inteiras As suas voltaram inteiras Amiga Por que não Só a da Carla Pérez Não voltou inteira Por que não Voltou Voltou Graças a Deus Alana Fernanda Arrasou com seus looks Obrigada Esses dias Alana Muito talentosos Quando eu vi Que haveria Que haveria Correr pra cá Graças a Deus Fica aí mulher Pelo amor de Deus Fernanda maravilhosa Eu peço pra ele A calcinha jovem Gente João Pedro Ele não supera Nós também queremos saber Manda mais Vamos falar sobre a calcinha jovem Vamos É o que é uma Foi o bordão do vídeo Do Alecrim Porque é o que você escuta Quando você olha no Alecrim Calcinha jovem Ele me conhece Ele me conhece Há três anos já E ele Toda a vida Ele fica assim Que nem um cachorro Pra você dar um carinho Na cabeça dele Ele fica Vai falar Fala Fala Por favor Eu queria Você falou que trabalhou na funerária Eu não sabia Não sabia esse detalhe Na funerária No Alecrim Então você oferecia Calcinha pra quem morria Tem essa calcinha Pra o seu ente Ou não Era Ela fazia caixão jovem Ah tá Entendi Mas fez isso muito bem Esse dia Aqui no Instagram É Ela Pegou um assunto E ficou Muito focada nisso Ela Ela mandou E mandou mensagem Ela postou Aí perguntaram E se não existisse Sereios Quer dizer Que toda a gravidez Da sereia É uma mulher cis Sim Aí a gente quer saber Sobre A gente quer o contexto Dessa história Porque o povo conta tudo Tá vendo Pra gente Olha as perguntas A gente debate muito Sobre isso Tem coisa que nem vai Pro ar Porque a gente pode Até de repente Ser preso Cancelamento Mas É um bom questionamento Isso Toda a sereia Acaba sendo cis Cadê a representatividade Das sereias trans É Tá aí A gente tem que ver isso aí Tem que ver Aí sempre vocês tem Esses assuntos A gente sempre tem Besteira Hoje mesmo Nela vez Eu vi um cavalo Mechindo uma calça Eu vi um cavalo Eu vi um cavalo Tá ótimo Ei Teve uma pergunta também Todas Você teve o coragem De participar De algum reality show Eu acho que é o sonho De Pedro Não Um BBB Pedro Eu acho que se eu Conseguisse Seria mais de uma Das realizações Que eu teria E com certeza Um BBB da vida Seria muito legal Eu acho que Seria massa Já se inscreveu Pra algum não Ah já Já Mas também Acho que foi o único Tiveram outros Que aconteceram aqui Como tipo The Circle Que do Marés participou Também Mas não Não me inscrevi Nisso Não Mas eu sei Eu não sei se eu teria coragem Não Eu também não teria Mas por que na coragem Não sei se eu teria É isso que eu tô falando Ei E aí vamos voltar Aquele assunto Que eu vi aqui Que era a minha pergunta Que eu ia fazer pra você Porque nós falamos Uma coisa que eu gosto É porque geralmente Quando a gente faz trabalho Pra Arena A gente conhece artistas Então através da Arena Já conheci Luisa Sonza Léo Santana Cláudia Leite Ricardo Chaves Mas quem? Muita gente Muita gente E aí foi Foi no Carnatal Mas aí não era certo Que a gente ia entrevistar Artista Porque assim Carnatal O Não sei Quer dizer Poder eu não posso Mas eu vou falar Carnatal Ou a produção Não é que a produção É porque a A logística É muito Caótica Assim sabe Não é que é desorganizada É porque A comunicação é difícil Sinal para de pegar Quando vai começando A chegar muita gente E aí você não tem como saber Com o produtor Da banda tal De que horas ele vai chegar Porque o próprio artista Se atrasa Pra entrar dentro do espaço Tem que ser É com a logística Do artista Em tudo E aí as TVs Vão ter Qual a TV que tem prioridade Quem é que vai entrevistar Quem é que não vai Depende do artista Às vezes o artista Só recebe Pronto a Anitta A Anitta recebe Só as principais Emissoras Então ela só dá Entrevista pra Globo Pra SBT e Record Pronto Depois além Ninguém entra mais Então é tudo É muito particular E tal E a maneira De Da gente se comunicar De um lado pro outro É caos Porque enfim Você tá no meio De uma micareta Então tudo é muito incerto Com o Pedro Toda vida se monta Pra subir em trio E às vezes ele nem sabe Se ele vai conseguir subir mesmo Porque É Tudo depende Dessa comunicação E aí Carnaval A gente foi trabalhar Com a possibilidade De entrevistar Ou não Então a primeira pessoa Que eu entrevistei Na minha vida Assim de cara Foi Cláudia Leite Começou né Apenas Começou já Trevendo na base Assim E assim Eu digo que é muito mais difícil O lugar que vocês estão Do que o que a gente tá Porque muita gente aqui Tá como entrevistado E eu tô falando da minha vida Então pra mim É muito fácil Falar da minha vida Agora tentar entrar na sua É muito complicado Porque eu também Eu vivo nesse lugar Quando eu tô no moído né Eu acho muito difícil Entrevistar uma pessoa Principalmente Quando é uma pessoa Totalmente estranha pra você Porque aqui você viu Minhas redes e tal Eu sou uma pessoa Uma figura pública Mas Fernanda Você é uma pessoa Muito difícil Como? Porque a gente A gente assim Sabia algumas coisas De Pedro Porque assim Pedro Coloca mais coisas No Instagram dele E as pessoas Sabem mais de Pedro Até nossos amigos A gente perguntava Agora E Fernanda? Fernanda é mais No canto dela né Eu acho Eu acho Eu me acho tão aberta Assim Quem me segue né Os meus seguidores Eles sabem muito Da minha vida Muito Quanto eu paguei Numa carrada de areia Qual cachorro que tá doente Qual que não tá Você me falou aí De seus cachorros já Pois é Os seguidores sabem tudo Da minha vida Fernanda E você é formada Em design de interiores Eu adorei O canto que você fez Na sua sala Pois é Eu repomei a outra Casa vibe É muito a vibe Pedro conhece né Eu repomei tudo No seu quarto também Eu vi tudo O antes e o depois Adorei também Tem muito minha cara Esse negócio de planta De verde colorido Que a Cacimira adora É isso Com certeza Como foi Que surgiu Assim Você falou que deu uma pausa Pra Projetar O moído Né Mas aí então O moído começou Daqueles videozinhos Do Instagram Você falando Da Dos pontos de Natal E aí você deu uma pausa Pra introduzir o moído Por que moído? Então o nome do moído Nasceu muito Por acaso mesmo Assim A gente queria Alguma coisa Que falasse de Potiguar Já que ia ser Algo Dos bairros daqui Né A gente queria Que fosse algo Muito regional Muito bairrista mesmo Assim Coisa que o Potiguar Não tem Tipo O Pernambucano Não tem muito Tudo deles é melhor Ai A nossa história O nosso hino As nossas pessoas E o Potiguar Ele se diminui muito Nesse sentido Assim Sabe Natal não tem nada Pra fazer Então eu vejo direto A galera falando isso Natal não tem nada Pra fazer Natal dois dias Você conhece tudo Nem você conhece Nem você sabe O que é que tem Na sua cidade Você quer dizer Que um turista Chega aqui Conhece tudo Em duas semanas Conhece Ponta Negra Ridinha Destinos óbvios Mas você conhece Sua cidade E aí Até eu mesma Que dizia que conhecia Quando fui gravar o moído Descobri que também Não conhecia Sabe Eu acho que pra gente Aprender uma coisa A gente tem que primeiro Assumir que a gente não sabe Não eu não conheço E aí você se abre Pro conhecimento Aí eu vi uma foto tua Lá no Instagram Que você falando Que tinha se formado Não sei o que Aí o rapaz botou Filosofia Pois é É porque eu já comecei Pedagogia e filosofia Os dois eu desisti E aí eu fui Eu queria fazer Muita arquitetura Né Só que eu já tinha Desistido de dois cursos Foi Foi Três anos Eu só fiz o dinheiro Desistindo de curso Bicho Libriana Eu quero tudo E não quero nada Ao mesmo tempo E aí eu já tinha Desistido de dois cursos Bicho eu não posso Ficar assim Eu tenho que realmente Aí eu fiz Será que eu vou gostar De arquitetura Eu fiz Não sei Então vou fazer design Porque se eu gostar De design Aí eu digo Realmente Meu lugar é na arquitetura E quando eu saí De design Eu saí Com esse pensamento De fazer arquitetura Mas aí a minha vida E aí meu lugar Hoje em dia É comunicação É comunicação Qual foi o bairro Mais assim Difícil Que você achou Difícil de fazer O programa Mas achou muito legal Assim A história Do bairro O mais O mais difícil Pra gente É sempre O que a gente Não consegue Ter a história fácil Então provavelmente O resultado Não é o meu preferido Tipo assim O bairro que você Espreme muito Pra poder contar Uma história Não é geralmente O seu resultado Preferido O Bom Pastor O Bom Pastor Foi um bairro Muito difícil de gravar Porque era muito difícil Distrair a história Do Bom Pastor Mas o meu preferido É Mãe Luísa Adoro o episódio Mãe Luísa Mãe Luísa é muito rica E por falar nisso Vamos fazer Nossa primeira brincadeira Qual? A do poema Vamos É uma brincadeira Vamos explicar Gente É a primeira vez E vocês de casa também É a primeira vez Nós vamos fazer Essa brincadeira Com vocês Pra ver se vai dar certo É uma música Que a gente escolheu Passamos horas Escolhendo essa música A música Ela tem três estrofes Primeiro Um faz Um faz O outro faz a outra O outro faz a outra E a última A gente quer os dois Mas eu quero que vocês Leiam Assim Vocês lembram de antigamente Que tem aquelas mensagens De aniversário A gente é muito bom nisso Você não tem noção Tem um microfone Entenda em casa Com o microfone Menino Sabe que eu criei aquele microfone Que você tem Que você estava em São Paulo E falava na feira Era lá na liberdade Eu consegui Vou comprar um microfone Porque ele não é mesmo É um sucesso É um sucesso É um sucesso O Pedro é bom Preste a frente menina Vale Mas eu vou comprar A culpada por ela Essa música Que a gente escolheu É um funk Você vai fazer um poema De um funk É Bem cultural né Ah sim É uma coisa linda Cleiton Por favor Coloque na tela Quem é Quem é o primeiro Eu começo Agora eu estou sem óculos Mas eu não sei o que não quer Você tá Tal Vamos lá Por favor É pra recitar Se concentrem Poema O outro Mas você faz duas Junto E Pedro Quer de novo Quer de novo Quer de novo Essa novinha Quer marquinha no pescoço Tá doidinha Na botada criminosa Te pego de frente E você Passa mal Quer de novo Quer de novo Quer de novo Essa novinha Quer marquinha no pescoço Tá doidinha Na botada criminosa Te pego de frente E você Passa mal Morena gostosa 3 2 1 Morena gostosa Do 085 Tem paraíso Embaixo do vestido Pela estrada fora No banco da frente Ela faz Umas paradas Diferentes Gostei Faz um recorte Para a gente postar Esse banco Achei muito No Instagram É Eu achei muito sim Coisa linda Eu também achei Muito cultural Muito cultural Era do grafite Cara Você tem Graças a Deus Grafite Eu tive umas visitas Esses dias Lá do meu inteiro Eu disse Gente Na vixe Vai ter grafite Vocês precisam Porque vocês Virem Natal E no show Do grafitão É Pode parar É tudo É tudo Cleito Tem mais perguntas Aí Vai Bota aí Tem uma aqui Separada também Comentários Eu sempre estou No stories Dos dois Daí Pelo fato De eu sempre Estar rindo Muito A minha filha Passou A amar também Hoje eu Filtro os conteúdos E minha filha Nathalie Também assiste Olha Eu adoro as crianças Avisa a galega A galega do alecrim Que existe Um piolho do alecrim Miro Miro quer Entende Ô salgarito Avisa Avisa a galega do alecrim Que existe Um piolho do alecrim A galega Ah Só eu Que você está falando O piolho do alecrim Miro Cacimira A gente conversa em casa Seu cartão chora lá A Alana Deviam fazer Encontro de fã Olha Tá vendo Gente Mas assim Eu não tenho essa autoestima não Gente Que aí não vai ninguém Nem precisa fazer Encontro assim Alguém A gente sempre fala Pra onde é que vai Mas o povo brota A gente deu Obrigado Per recebendo Uma ligação De comunicação Deu Que não foi Falando nessa história Ih Não atendi Não atendi Mas será que ele está Falando de mim Massas conteúdos De Fernanda Que ela fala Sobre tudo E no dia a dia Ela falou Sobre a falta de tempo Para com Yasmin Que Yasmin Que sobrinha Sim Muita gente perguntou Se era tua filha Não foi Era minha cara Mas ela não acha Eu achei Pedro um querido Fazendo foto Com todos Na Ela é prefe Que medo Eu estava louca Foi o final de semana Foi Foi eu vi Lá você É que o pessoal Escolheu Caixão jovem Eu quero a falta Do Pablo Vittar Ai gente Sim Essa história Do Pablo Vittar Porque eu fiquei Sabendo hoje De tarde Que comentaram Até na publicação Dele Chamando Pablo Vittar Do RN Eu quero saber Por que Não isso aí Foi um meme Que viralizou Nacionalmente Foi no No último Carnatal Estava indo Estava indo Para a arena E ai tinham Duas Duas mulheres Assim Que estavam Acho que eram Os namorados dela Não sei Estavam indo Para o Carnatal Também Sendo que eu estava Toda montada Macacão branco Assim Acuendada Cusão E ai elas fizeram Nossa Vem aqui tirar uma foto Com a gente E tal Ai eu Ah eu vou Ai tirei foto com elas Sendo que eu não conhecia Tipo Não saber As vezes a galera Pede para fazer foto Eu não sei onde é Que vai parar E ai elas pediram Para fazer foto Ai eu fiz Beleza Eu fui curtir minha vida Quando foi no outro dia E caminharam para mim Essa foto Alguém incomum Seguir essa Essa mulher Eu esqueci até o nome dela Mas um beijo Tá querida E ai ela foi E ai na foto Tinha assim A Pabllo Vita Adoro E ai Eu migrei muito com isso Caramba Foi incrível Ai eu tirei um print Disso Poxei no twitter Né Tipo Adoro Pra que menino Isso começou a viralizar Nacionalmente E saiu em umas páginas De humor também Tipo Saquinho de lixo E tal E ai depois Ela foi Essa pessoa Ela fez até TikTok Falando sobre isso E tal Ela é uma Mara Querida Ai pronto A história foi essa Ela não achou Que eu era a Pabllo Mas ela me explicou Depois Que quando ela me viu Todo montado E tal Ela ia tipo A bicha com dois metros De altura Ela disse que lembrou Da Pabllo E ai por isso Ela fez a foto Que ela gostava muito Da Pabllo Vita E tal Ela foi legal Eu recebi uma pergunta Aqui agora É que Pedro vive muito Em São Paulo Né Faz trabalho Em São Paulo Chegou aqui dizendo Que você faz muito Trabalho em São Paulo Pretende deixar Natal Por São Paulo Pretende E Acessoria Não assim Eu fui duas vezes Ano passado Eu fui pela primeira vez Bem deslumbrado Desbravando mesmo A cidade Já fiz jobs Por lá Eu fiz o primeiro job No Lola Pra Chevrolet E agora a segunda vez Eu fui pra realmente Fazer um network Maior Assim sabe E eu vi que realmente Lá pra o meu nicho Pra forma como Eu já trabalho hoje em dia As oportunidades São bem melhores Pra cena de moda Que eu respiro Pra tudo assim Então sim Se eu ver que tipo Lá tem oportunidades Melhores pra mim Eu vou embora Eu sou do mundo Tipo assim Quando eu vim de Caicó Pra cá Eu vim procurando isso Melhoria na minha vida E tal Lá Era uma cidade Que eu já me via Muito limitado A várias coisas Uma cidade mais preconceituosa Também E infelizmente né A gente sabe Como cidade pequena No interior é E tipo assim Lá Não tenho dúvidas Que tem oportunidades Melhores pra mim Mas não é tipo Ai quero ir e vou Não Não tem data pra ir Mas a gente sabe Que em algum momento Ele vai Isso é uma certeza Que a gente tem Vai dar E você Fernanda Eu não menino Olha Ai é capaz de eu ser A que vai né Porque eu vivo dizendo É amiga Vamos ter essa conversa Aqui não tem isso não Gata Você acha que tá bom aqui Mas tem muito talento Pra botar pra fora amiga Claro que tem Mas eu gosto muito De viver aqui É isso Total Aqui tem um quadrado de vida Tudo Mas é porque eu sou Muito apegada A Natal Rio Grande do Norte Eu não É o seu signo né Eu não sei Os meninos Têm muita vontade né Pedro, Deca, Jaiara Todo mundo quer voar Eu digo Eu não quero ficar aqui Comprar uma casa maior Um negócio Eu sou muito Ainda bem que isso tá gravado Viu É Daqui a pouco Depois de ano Mas não pretendo Não pretendo Certo Eu quero Eu quero fazer trabalhos Em Natal Eu quero ter Eu não vou dizer Importância Porque eu não tenho Tanto isso De inflar meu ego Esse ponto Ah eu quero ser importante Pra minha cidade Não Eu quero trabalhar E aí fazer coisas Que pra mim São importantes E sentir que isso É importante Pra outras pessoas também Não o Fernando em si Mas o que eu faço No meu trabalho Como tá o coração De vocês Nem vem pra cá Me dizer que tá batendo Eu ia soltar essa agora Nem venha Nem venha Não é Cleita Aqui a gente já conhece Como é que tá o coração De vocês Porque o pessoal Foi uma das maiores Perguntas que fizeram Quem perguntou isso Gente Quem é que não sabe Que nós somos duas encalhadas Exato Gente Quem perguntou Manda aí um direct Pra mim Não eu acho que tá de boa Assim A gente tá seguindo A gente tá seguindo a vida E decepções amorosas E não Estresse É Quenga Vida de quenga Teve uma menina Que perguntou Específico pra Fernanda Fernanda tá namorando Foi verdade Não foi você viu Foi Por isso que eu botei assim Vocês Já podem perguntar Pra namorando E os dias pra cá O povo tá perguntando isso Não que eu saiba Gente Não tô namorando Não que eu saiba Não é feito mais Não Não Nem faz isso Gente Não tô namorando É A gente já tá Em uma hora de programa Caramba Passa muito rápido Então a gente agora Vai pra outra brincadeira Que se chama Segue o Bloqueia Tá A gente vai aparecer Ali na tela pra vocês Fotos de Instagram De pessoas Daqui Do Rio Grande do Norte Não sei se tem fora Eita É assim que dá Sua intriga É Mas assim Mas se for bloquear Já não é amigo mesmo Então É O bloqueio Você pode dizer Que não conhece Vamos Eu gosto Não 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 Gente Deixa eu explicar Mas tem uma pessoa Nessa brincadeira Que a gente não conseguiu Encontrar o Instagram dela Então vai aparecer Talvez meu pai O retrato dela aí É Vai aparecer o Instagram Mas joga Já Já botou Viu Eu também não sei o nome É Miriam Até agora a gente não chegou Nenhuma conta não Nessa casa Vocês sabem que a gente Recriou A gente Por isso que eu coloquei Você tá levando o peso Da academia Nossa Eu acho que eu Super seguiria Eu vou deixar com a cara Da pessoa Eu não vou seguir ela Não Também tem Mas também não bloqueava não Eu bloqueava Eu não sei Também não É porque assim Eu vou falar Eu não sei de quem é A gente nem acha o Instagram A Fernanda não segue Mas é porque eu também Vou falar Os gays Eles têm um Ó Caiu aqui As bichas Elas têm um apelo Assim Por uma Por vilãs É Por uma mulher loira Assim Né Que comete Eles gostam de vilãs Essa que é a verdade Vale nada As bichas gostam Vocês viram O vídeo Que a Ander Grace fez Que a Ander Grace Também brinca Né Com essas Sobre ela Eu lembro Eu lembro Como é aquela blusinha Essa blusinha do carnaval Onde você comprou Essa blusinha do carnaval O influencer Oi Não entendi Fátima Fátima Como é Fátima Fátima é a mãe dele É Eu acho que é a mãe de Renan Pascoal Ô Como é menino Ô Cleiton Mas deixa lá E o fico de Pedro Com quem O influencer O influencer Ah é Aquele reality Né Sim Entendi De Renan Ah entendi Fátima Por que não bota eles dois Lá no influencer Vai dar certo Cadê Volte lá Pros nossos Segue o bloqueio Que já começou Bem Picante Johnny Praia Johnny Praia Eu bloqueio Total Quem é Bloqueia total Aquele que foi acusado De assédio Recentemente Tu não soubesse disso Pedro Não Ele soube Ele soube Mas agora eu lembro Ele foi acusado De assédio Bloqueia Vocês devem ter conversado Numa dessas quartas Não A gente conversou Até comentei Por que que o swing Consegue ele Aí você falou Ah não Acho que ela conheceu Ele de um tempo Mas a gente tem Essa polêmica Como se não ajusta Que a minha irmã Não vai ter nada a ver Tá A gente não bloqueia Muita gente seguia ela Até a gente saber Essa história É Vai Proximo Vitória Stephanie Vitória Stephanie Eu nem bloqueio Que brigou Eu nem bloqueio Nem sigo Pra mim é indiferente Foi recente Nessa Tu lá Dos influencers Foi Aquela do Foi Eu acho que quis Dar uma Lacrada Assim Ah entendi Sabe Tipo assim É o seguinte Na hora Existem muitos assuntos Eu vou falar aqui Primeira vez que eu falo Sobre isso Enfim Existem assuntos Que eu acho que precisa Você falar Tipo assim Ah você quer fazer Realmente a diferença Então faça algo Significante Tipo Lute por coisas Não levante uma bandeira Só quando você acha Que aquilo ali convém E aí o que 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 eu acho Que ela quis fazer No momento né Eu acho que ela nem imaginava Na verdade a repercussão Que aquilo ali ia tomar É de falar Ai porque eu vejo Influências Que não fazem nada E eu era uma pessoa Que eu realmente Não tava falando nada Sobre isso Porque era um assunto Perigoso de se falar A gente tava vivendo De Natal Uma guerra de facções Eu não sei onde vocês moram Mas onde eu moro É cercado por isso também Gente Então eu não vou Abrir a minha boca Pra tá falando Besteira A todo caso De uma maneira inconsequente E aí As pessoas diziam Que o meu silêncio Era partidário Ah o seu silêncio É partidário Porque você tá De um lado e tal Não sei o que Eu ia dizer que isso Não tinha nada a ver E tal E aí Uma das coisas Que ela falou Que eu acho Que foi pra mim Sim Foi Ah na hora de ganhar dinheiro Todo mundo se posiciona Porque eu fiz campanha política Eu e Matheus Ângelo Eu fiz também Pedro também Mas pra quem ela queria falar Que foi Entendeu Sim Específico E aí Eu entendi que aquilo era pra mim Então eu retruquei na hora Porque eu retruco mesmo Eu não sou o Pedro não Não sei fingir de fina não Não gata Não é que eu me fingir de fina não Não vou conseguir esse vídeo Porque eu não consigo Não Pedro ele é fino Ele não entra em barraco Eu entro Mas com ela eu fui lá Eu fui lá Porque eu achei É porque tem situações Que Ficam acontecendo Que são Que quis Que não vão dar em lugar nenhum E vão passar disso Então se eu acho que eu vou Me desgachar Pra ela quebrar a cabeça Da morrinha e ponta de faca Gente eu não vou não Se eu olhar pra minha pia De ver um prato sujo Eu vou levar a minha louça Quem tiver Com o tempo Pode ir lá em casa Me ajudar Mas eu sinceramente Eu evito A dor de cabeça ao máximo Mas dela eu fui falar Porque eu achei Ela fez o que Falando especificamente Dessa menina Ela foi no Alecrim Falar que uma loja Estava fechada Ou que o Alecrim Estava fechado Uma coisa assim Aí ela Ela como influenciadora Cobrando que a galera Fosse fazer alguma coisa Porque ela Já que os ônibus Estavam paralisados Ela podia ter pegado O carro dela Até dar uma corona Alguém que estava Preso onde trabalhar É muito fácil É muito fácil a gente Cobrar posicionamento De eu ir lá Fica em casa galera A cidade Está um caos Está havendo guerra Aqui na cidade Não sei o que Eu achei que Uma coisa muito óbvia O que ela falou E o que ela estava Cobrando era coisa Muito óbvia Tipo Quando ela falou isso Que tem influências Que para ganhar dinheiro Se posiciona e tal Aí eu fui Na humildade mesmo Eu entrei no perfil dela Para saber o que ela estava fazendo Porque se fosse uma coisa Que eu considerasse Muito significativa Eu faria também E aí Quando eu cheguei lá Era ela falando Gente Era tipo assim Gente Está tudo fechado No Alecrim Gente Não sei o que Eu falei Gente mas isso não é óbvio Tipo a cidade está um caos Está tudo fechado mesmo Não é óbvio Que tudo está fechado Tipo Eu não entendi Sabe Eu não entendi a crítica Eu não entendi Mas assim Para mim é indiferente Nem sigo Nem sigo E sucesso E tomar que cresça Eu realmente Não estou a pessoa Que dedica energia Para estar Exato Vamos lá Próximo Bruna Vini Eu sigo demais Eu adoro Bruna Vini Amo Bruna Vini Também O aniversário dela Como foi? Foi do que? Da Cô do Reggae Jamais Inclusive Toda vida que eu vejo ela Ela está mais bonita E mais gostosa E ela tem vários Bichos no cabelo Como é que fala? Lace Lace Ela tem empresa Tem empresa disso, né? Então a gente trouxe Porque no Instagram Vocês estão se seguindo Sim E a dúvida do pessoal Estava muito E Bruna Vocês seguem ou não? A gente decidiu botar aí Não, a gente não só segue Como a gente adora ela também Tá maluco? Léo Souza Eu sigo Léo Souza, Léo Eu sigo A gente já trabalhou junto já Inclusive Léo, cresceu muito, né? Vai Próximo Pra ela Quem é? Quem é, gente? A da Esfirra A da Esfirra Ah, pelo amor de Deus Qual a Esfirra? A da Esfirraria Que falou que Falou do funcionário dela Que tinha alma de pobre Não sei o que Eu não sigo jeito assim, não Então eu bloqueio, né? Gente, Pedro Não tá sabendo Não Ai, gente Não dá Imagina Tem uma pessoa Que tem uma empresa De uma Esfirraria Ela quer se colocar Num lugar de elite brasileira Porque ela tem um negócio dela Ele vai lembrando depois Eu vou lembrando depois Não, aí vai falar Que o funcionário Tem a alma de pobre Mas você tem seu negócio, cara Mas seu funcionário Tá lá lutando pelo dele também E eu vi que fechou Fechou? Fechou E ela tá morrendo No Rio de Janeiro, né? Maravilhosa Porque quando eu fui Procurar Caraca, tá Porque também Tem uma alma de profiqueira Aí também Nela, né? Quando eu fui procurar Aí eu passei milhões de vezes Por esse perfil Eu disse Não, mas a menina De Ceará É, gente Eu vou falar pra você Essas tretas Ficam total fora Assim, juro Eu também fico fora Mas eu sempre acompanho Nem isso pra você ver Eu acompanho Porque os celebs Entregam tudo, né? Aí eu vou fazer o que Da minha vida Se não for estar dando conta Da vida dos outros Porque quando a gente Acorda de maluqueda Pra ir fazer xixi Que eu abro assim Sem querer E tem lá Os celebs Não sei o que A pessoa já acorda Procura Eu vou dizer que eu não tenho Tem tempo pra acompanhar A vida dos outros Tem muito, gente Vou pra acompanhar Da gente Próximo Rafaela Lima Quem é? Tem as Rafaelas Eu acho que você Eu acho que ela é amiga Da outra menina É? Não sei Vitória É, eu acho que é Eu acho que ela também Deu uma lacrada Ela foi lacre No... Muitos lacres Muitos lacres Eu vou fazer uma roupa Depois Pode ir Roupa É, faça É, faça É, faça Tem que estar no seguidor Não sei se ela quer mais um Loura Ícone, ícone É a dor Cuida, cuida É, tá Sai o seu Sai entrega Mais uma mulher loura Entregando tudo Que a gente precisa Na internet Viva gay Eu sigo ela Ela, ela leitou O que mesmo? Uma noite de prazer Uma noite de amor E um iPhone Maravilhosa Tem que respeitar Tipo, eu comprei um bilhete Eu sigo ele Acho que eu sigo ele Eu sigo Eu gosto dele Eu também Acabou? Acabou, eu acho Não Não Não, eu não sigo não Certo? Eu amo esse cara demais Se me perguntar assim Que é o melhor criador De conteúdo aqui Do Rio Grande do Norte Eu nem me boto Sinceramente Eu boto ele E Áureo Pronto, pra mim Os dois assim Eles são muito frenéticos E criativos Porque criar conteúdo Aí eu falo Porque as pessoas me cobram De eu ter a frequência Que eu tinha antigamente Mas é muito difícil Porque você tem que estar Se inovando Você tem que estar disposto Porque é uma demanda Você gravar um vídeo É muita energia É muita criatividade Ele é fantástico E ele Dá pra ver que ele Não envolve Não é só a criação dele não Quando você vê Tem gente do bairro inteiro Participar Não, ele é fantástico Eu falo isso pra ele Ele é demais Eu sou muito fã dele É um humor Que não ofende ninguém Que não Sabe? E já sabe que eu amo Merecia estar muito além Do que está É Uma pegadinha de Cidade interior Que é muito bom É muito bom Todo dia de manhã Eu assisto ele Com café Na janela É Eu nem vou falar Que o meu café É daquele jeito fraco Eu adoro a Nid Então é isso Acabou Vamos seguir aqui Nossas perguntas Ah, eu queria bloquear mais gente Eu também Queria mais gente Ah Foi o último Segundo bloqueio da temporada Já botaram a gente? Não Nunca botamos o D6 Eu acho que botou o Pedro Não No dedo pagode do post A gente não falou o Pedro É, botou ela Eu acho Foi E por falar O pagode do post Vamos ver os vídeos Vamos Inclusive Cleito Me desculpa É porque eu recebi um E eu não enviei Porque eu não carreguei o arquivo Aí eu Ixi, então tá bom Eu também Desculpa Desculpa Enviei agora pra você Tá? Mas dá pra colocar aí Quem a gente já tem? Vamos ver A gente recebeu uns vídeos De um pessoal Que já passou pela temporada Né? Então vamos ver Essas mensagens Desse pessoal aí Eu ia mandar um alô Tanto quanto Foi explicar Para dar um tempo Podicast Vocês conhecem a Lc? Não Podicast Eu já fiz campanha com ele Com certeza Foi uma maravilhosa experiência E me chamem de novo Que eu sou, viu? Vamos sim Ô Lc Mini Lc é muito inteligente Ah, ele é maravilhoso É muito engraçado Eu também adoro acompanhar Ele Adoro os conteúdos É, eu acho top Ele também Ele é Ele é muito inteligente Ele é muito gente boa Assim também Eu encontrei um amigo meu No teatro esses dias Ele fez Ele apresentou recente Num stand-up Alguma coisa assim Foi Ele abriu um show Acho que é de Renan Da resenha Mas ele fez um show agora Recente dele mesmo Foi Né? Que ele falou até No nosso podcast Quando ele veio Eu encontrei Ele é muito inteligente Eu fiquei Só em clima Não me deixe Foi o vídeo que eu envie agora Pelo céu Porre do além Porre do além Ele tava num evento Que o amigo meu tava Eu não sei Eu contei pro meu amigo E aí esse foi o meu evento Ele fez Fui conheci meu ídolo Aí o que é ele? Ele é LC Ele adora você menina Também Ele me adora Ele é fantástico Esse show que teve Esse show que teve De Renan da resenha Meu esposo E os amigos dele E deles foram Lá pra esse negócio Aí eu falando Miro O próximo convidado É LC LC? Eu sou fã De LC Eu acho Bora Já já vai tá lá Na porta do estúdio Com a bandeira A faixa na testa Próximo Coloca Cleito Próximo Quem é Arthur 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 É a hora Eu não poderia Deixar de vir aqui E desejar minhas Felicitações Pra esse pessoal Maravilhoso São incríveis Maravilhosos O podcast Incrível Gente Ótimo Um abraço Pra vocês Que venham Cada vez mais temporadas Amém Um cheiro Pra cada um Um cheiro Obrigada Arthur Arthur Eu queria Ah Já tem um ali Ah Por quê Porque foi de Dona Esté Tava dando de mamar E esqueceu de mandar Né Oi Cadê Pronto Ah Cleito Tá ótimo Você Obrigada Vamos conversar Com o Cardoso Sobre sua participação Nesse podcast Falou gente Tudo bem E vocês Coxinha do Paraná Do Goxa Passando aqui Ó Pra deixar um abraço Muito especial Pra toda a turma Que vai mostrar Esse podcast Falou Nath Falou Tiaguinho Parabéns Pelo programa Parabéns Pelas entrevistas Pelas perguntas Por esse papo Tão incrível E que a gente Do Paraná Do Goxa Teve uma oportunidade De bater com vocês Foi uma temporada Muito boa Espero que todos Tenham a oportunidade De assistir depois Porque realmente É um bate-papo Muito legal Tá certo O Palavra do Goxa Deseja muito sucesso Pra vocês Que venham Muitas outras temporadas Que a gente possa participar Outras vezes Também E é isso Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Até mais Beijo Com certeza Esse negócio De falar de temporada Já já A gente volta A gente volta Viu É claro que todo mundo sabe Eu sempre gosto De falar O podcast É de Tiago Tiago Que idealizou O podcast E teve a triste ideia De me chamar Eu no começo Eu fiz duas temporadas sozinho Gravado Eu tinha muito medo De câmera E quando o Nato Foi lá no podcast Na primeira temporada Era um estúdio feinho É Ou isto Não falei que era Eu não ouvi Era Nato Era Nato Era Fim no prato Que comem Não A Ligue deu O pontapé da gente E Nato foi lá Como convidada Depois voltou Com uma apresentadora Por um dia Pra gente testar ela E depois Hoje eu não vejo Podcast Mais sem ela Porque eu sou Uma parte mais séria Que ela Joga as polêmicas E assim vai Eu sou a guardaça Né Aí é isso A gente tá aqui Todos os dias E falando sobre temporada Essa quarta Assim Toda a gente Olha Por favor Não vão distorcer O que eu vou falar Por amor de Deus Todas as temporadas Foram incríveis A gente recebeu pessoas Assim com histórias Muito boas Mas essa quarta temporada A gente arrasou Arrasou E tem muita gente Que a gente Entrevistou Nas outras temporadas E quer trazer Agora também E tem muita gente Também No Instagram Gente que pede Me leve Eu quero contar Minha história Minha gente Mas olha A gente já tá Indo pra quinta temporada E a gente já tem Quase todo mundo Da quinta Então assim Vai encaixando Entendeu Não é assim Só eu quero ir E vai Tá bom Então se acalma Mas tá sendo muito bom Inclusive as outras Temporadas Foi muito boa também Muito boa Muitos convidados Que a gente aprendeu São quantos episódios Por temporada Depende muito A primeira temporada Como eu não sabia De nada De internet Eu fiz três episódios Um por mês Entendeu Aí na segunda Eu fiz em 15 15 dias Aí na terceira A gente já mudou Pra uma vez na semana Foi sete episódios Aí essa já tá sendo oito Depende muito Entendeu Mas a gente sempre vai evoluindo Aí e crescendo Isso mesmo Vamos pro próximo Então Cleiton Bote aí o próximo Eu quero ver Quem é que vai falar Minha minha mãe Eu vou me enviar Pra participar Do reality Sei que hoje Tá indo ao ar O último podcast O último episódio Dessa quarta temporada De vocês E esconde Eu não poderia deixar Passar aqui Pra desejar Tudo bom Dizer que foi um prazer Imenso ter ido aí Adorei a experiência Me lhe chamo mais vezes Tô aqui agora Pra deixar E mesmo assim Não poderia deixar De passar aqui E mandar todas as Dizerias positivas Pra você Beleza Então sucesso Fico com Deus E até a próxima Um beijo Olha aí Olha aí Dona Fátima Teu menino Já já ela aparece Renan Filho A mãe de Renan Todo podcast Tá aqui Falando com o povo E ela não manda A pergunta não Ela manda um texto Teve um podcast Que ela fez 15 perguntas Meu Deus Então ficou a nossa pauta É uma querida É uma querida Vamos assistir mais um Daqui a pouco a gente volta Com esses vídeos Quem? Quem? Minha vida Boa Cleito Você tá Olhe gente Cleito Oi Meninos Tudo bem Olha Eu tô passando aqui Só para Parabéns a vocês Por mais uma temporada Que vocês estão Finalizando hoje Com esse episódio Muita coisa ainda tá por vir Com certeza Muita temporada Tem que vir por aí Até porque eu Como convidado de vocês Em um dos programas de vocês Me sinto muito feliz Em ter participado E muitas outras pessoas Estamos aguardando Por mais coisas Um beijo Hoje tem de podcast Um beijo Nath Tiago Todo mundo Meninos Sucesso Trago mais convidados Incríveis Porque vocês sempre Arrasam nas entrevistas Beijão Beijo Ander Crazy Foi muito especial Aqui o podcast Para mim Porque assim A gente vê Ele fazendo Essas palhaçadas Ele é do humor E quando ele chegou aqui Eu aprendi tanta coisa Com o Ander Crazy De vida De experiência Que ele já teve E foi muito incrível A participação dele aqui E assim como Outras pessoas Já passaram A gente recebeu também Giannini Alencar E assim Eu achei muito incrível Porque Giannini No palco Você vê nitidamente Que existem dois Giannini Porque ele aqui Sentado Ele e Pedro Todo com vergonha Fernando Todo assim Todo mundo Se fala Cadê aquele homem Que dança lá Carmo Lá se agarrando Se abraçando Se beijando Fiquei chocada Mas existe É isso né Se você conheceu Outro lado Existem duas versões De todo mundo Até mais Na verdade Assim Porque O lugar Onde a gente expressa Nossa arte Se a gente pode chamar assim É o lugar onde a gente Mais se sente à vontade Então você é outra Pessoa ali Tipo Se eu ligo uma câmera Para gravar um vídeo Eu sou outra pessoa ali De fato Não é que você tem Um desvio De personalidade Não É porque você consegue Ser as duas coisas Tranquilamente Aqui eu sou Fernanda Vocês estão me conhecendo E tal Mas Pedro Quando está num palco Uma coisa é outra coisa É uma desenvoltura Às vezes quando você vê A pessoa pessoalmente Ela é mais tímida Eu falo que eu sou tímida Ninguém acredita Mas eu sou Até eu me soltar No ambiente É que eu não tenho Mas a galera também Se baseia muito Pelo que elas veem Só né Tipo Tipo assim Achei que porque a gente faz Essas cachorras na internet A gente já vai chegar Nos cantos Ah Não sei o que O povo acha O povo acha É O povo acha muito isso Então tipo assim Calma gente Tipo Tem trabalho Trabalho Mas também tem Gente chegando Num canto normal Assim Tipo De boa E às vezes Vocês acham É justamente isso Vocês estão certíssimos As pessoas Tipo Às vezes Podem encontrar vocês Em um barzinho Em um restaurante Aff Eles são muito metidos Menino Isso acontece Comigo Assim Pedro Eu acho que Pedro É muito mais do que eu Nesse sentido Ele é 90% do que ele é na internet Ele é realmente pessoalmente Ele chega num canto Assim Ele não tem vergonha Nada Ele chega com o microfone É Ele é maluca Mas Ele chega assim Ele não tem vergonha De chegar com o microfone Zoando no ambiente Eu tenho Com o microfone É ótimo Até eu conseguir Ou eu tô bêbada Peguei o bêbado Eu sou uma simpatia Mas Antes disso Eu sou mais na minha Assim Bem mais na minha Qualquer coisa que é complicada É porque na internet As pessoas lhe conhecem Mas você não conhece as pessoas Então a pessoa tá ali do outro lado Sabe do seu cachorro Sabe do seu quintal Sabe da sua casa Sabe de tudo Da sua vida E você nunca viu Aquela pessoa na sua vida Não sabe de nada Da vida dela E aí quando ela lhe encontra São duas sensações Ela está muito empolgada Porque ela está lhe conhecendo E você tá conhecendo uma pessoa Que tá muito empolgada Que tá lhe conhecendo Obrigada E vai dizer Não, eu tô meio adoro Não sei nem que Não, mas eu tô Obrigada Eu digo Obrigada Pode gravar um vídeo Posso? Eu faço tudo que a pessoa quiser Que é pra ela não achar Que eu tô sendo um antipático Aí pode gravar um vídeo Eu gravei um vídeo com a gincana De uma criança Que eu estava bêbada Já mãe chega Você não pode gravar não Para a equipe da minha filha Você quer que eu gravei agora? Você quer que eu gravei agora? Alô, equipe? Você é o quê? Aí depois ela me encontrou Você lembra que você gravou um vídeo Para a minha filha Eu falei Não, amor Eu não lembro Eu não lembro Passando na gincana É porque também Tipo, eu acho que Quando a gente tá nos palés Assim que a gente tá bebendo Tá curtindo festa e tal A gente acaba soltando O que a gente é na internet A gente solta Conta como foi quando A gente acaba soltando Esse personagem E a galera Quem tá ali presente na festa Também vive um pouco disso Sabe? Mas tipo assim Às vezes a gente quer tá Só lá no shopping Dando uma volta Ali com a patricinha Tomando um sorvete Comprando uma roupa e tal E aí lá Eu tô andando bem de boa Com a patricinha É, com um fone de ouvido E tal Aí a galera acha que Tipo assim Porque a gente tá assim A gente tem antipato Não sei o que Não Mas às vezes também Eu sou chata mesmo Entendeu? Eu tô chegando Num rolê pro somente E a mão na minha cara Borra um delineado meu E passou horas pra fazer Lógico Nossa, a gente ficava indignada Mas eu também aprendi Muito isso falando A galera Às vezes chega na euforia Então a gente tem que saber Pedro, às vezes Ele dá parte que eu Assim Às vezes a gente fala Uma festa aí A menina começou a insistir Ai, mas eu quero Beijar você Eu não sei o que Eu fiz Mas eu soube Aí ela Ah, mas eu quero Só um beijo Só um beijo E Pedro, do meu lado É que eu sendo bem paciente Eu não Só um selinho Eu não Não sei o que Ah, não sei o que Mas eu soube aí, peru Oi Sai Nossa É Mas é muito bom Eu amo a cachorra Mas eu tô em treco Quando eu tô no rolê Se eu não tiver em cima do palco Depois que eu sair dali Eu passo rápido na festa É que tem gente Em todo canto Tem gente que realmente Passa do ponto Mas a gente sabe A maioria das vezes A gente consegue sair Da situação É porque tem que saber Entrar e saber sair É verdade Ei, ô Cleito Volta ali Aquele comentário Do rapaz da caneca Que eu quero conversar Aqui com o Fernanda Sobre ele Olha, o Hugo É o rapaz Que tem um podcast Gente, deixa eu explicar A vocês essa história Eu pedi uma caneca A ele Ele disse que ia fazer Ou seja Não ia me dar a caneca Quando ele soube Que Fernanda ia vir aqui Ele quer trazer o Fernanda No podcast Ele aí no chante Ele disse que ia me dar a caneca Não quero mais Eu sou deve ver Essa visita aos meninos Eu vou vir É porque a gente Não vai ver Ela disse que não vai Eu vou vir Se vocês deram a caneca A mais Isso Isso Tá vendo aí Você tá vendo aí Não tem mais caneca Cadê tem mais perguntas Aí do pessoal Tem mais vídeos também Sim, deixa eu ver Bota os vídeos Tem quem mais Gente, eu estou aqui Meio da rua Para falar com vocês Como foi que eu me senti Em participar Do podcast E eu posso dizer para vocês Que foi muito especial Para mim Porque Pode ser uma conversa Entre amigos Como se a gente Tivesse sentado ali Para jogar conversa fora Para fofocar Entendeu Como se a gente tivesse Uma mesinha de bar Então foi muito orgânico Foi muito natural A conversa Tanto é que Tem quase que a gente Estrapalava o tempo Então eu acho Que foi muito especial Para todos que estavam Ali ao redor Eu tive a oportunidade De falar sobre minha vida Pessoal Minha vida profissional Então Agradeço demais Mais um convite E acho que Tem tudo para ser Mais sucesso Do que já é Então eu desejo Muitas boas vibrações Para as outras Timborandas que virão E Dizer que eu amo vocês Beijo de paixão Tiago Nati Sempre Aqui Beijo de paixão Beijo de paixão Obrigado Leip É muito especial É muito bacana Quando a gente entrevista Amigo né Porque a gente fica Parece que nem tem câmera Não acho não Que é legal Quando eu chamo Um amigo meu Para vir para cá Porque eu já sei Das histórias Eu vou perguntar As coisas que eu já sei Aí se ele me tem Eu vou rir Eu vou entregar Para o meu amigo Não gosto Eu sou assim na cabeça Não é? Eu gosto muito Não dá Olha Nós temos a nossa Última brincadeira Tá Deixa ela já Segura aí A nossa última brincadeira Não é um pouco fácil Mas vai dar certo Vem gente Nós temos uma caixa Misteriosa É a brincadeira preferida Do nosso amigo Clayton Que fica nas câmeras É E aí Vocês dois Né Eu queria que vocês Vissem os contatos De vocês Uma pessoa Que não esteja assistindo Podcast E que seja amigo dos dois Seria melhor Para vocês ligarem E colocarem no Viva Voz E começar uma história De preferência de traição Porque dá muito ibope Né gente A pessoa E aí No meio dessa conversa Eu vou começar a mostrar Algumas coisas a vocês Alguns objetos E vocês vão ter que Introduzir esses objetos No assunto Com essa pessoa E aí Quem seria essa pessoa Para ligar? Mas a gente vai ter que A gente vai ter que Falar de algum casal Então Que a gente conhece Não pode ligar para a DK Não sei se a DK Não está assistindo É Mas Também tem Você fala atender Né Ele atende geralmente Mas Tem que falar De algum casal Que ele Ou então De algum outro assunto Que vocês queiram Tá Pode ser então Vai 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 Então liga aí Segura aí Esse Eu liga aqui Liga aí Bota no VivaVoz Atenção Prepare-se Ô Cleito Pedro pode se juntar Perto dela Só puxar o microfone Dá certo? Não Ou vai sair da câmera Não Vai sair da câmera dele Mas vai ficar na dela? Pode ligar? Pode Mas só deixar essa aberta Né? É Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar A aberta Que pega os dois Ei Peraí Oi Faz aonde? Tô na arena Ô mas a gente ligou O cliente tem negócio Pra contar pra tu Tem muita gente Pede tu aí E a gente tá perto É Moniz E Gustavo É não Mas o que mais A gente tá queimado Sai aí Você tá chorando? É Que isso? Não Não tô falando Não Por quê? Não Então amiga É porque Tá ligado Aquele Menino Que se deu uns Pega na Ele é track Sempre fez ficar Segurando o caixa E sal de vela Pra você Ficar com ele Então Tu sabe que ele é bi Né? E que eu já tive Um lance com ele Também Não Não Então Aí Fernanda Deixa eu falar Porque Aquele menino Aquele menino A gente ficava Na época Que eu fazia Eucaristia Tipo assim O sino tocando Na igreja Na igreja A gente ficava Tá ligado? Aí toda a vida é isso De você e Pedro Tá entrando no meu caminho Atrás de homem Não Aí tipo Recente Ela Ela foi ter esse papo Comigo Né? Porque parece que eles Voltaram a conversar Eu falei Ó Ela ficou com Ele ficou com Fernanda Com DK Na letréia Que ela disse Tô toda cagada Não Acabou o papel Do meu banheiro E tudo Foi lá em casa Isso Mas eu expliquei Pra ela Que eu falei Então é o negócio Que eu tive Falou de barriga No dia É o que? O que? Vem cá É o que que você falou Do Uber? Não Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Você sabe Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Não Foi Foi o Dessa Foi o Dessa Ela é Treque Cara Olha o sino Da igreja Foi o Dessa Ela é Treque Cara Dessa Ela é Treque Você ficou Com o menino E aí Tá perdendo a cabeça Não tá lembrando Quem era Dessa Ele não foi Aquele menino Não foi Nessa edição Não Eu liguei Só porque eu fiquei Chateada mesmo Porque já teve Aquela situação Lá Mas também Tava dizendo Eu tava dizendo A Fernanda Que tipo assim Desde a época Do dinossauro Eu sempre Foi assim Toda pessoa Que a gente Fica Ela fica Também E aí Não dá A gente Tem que aprender A conviver Porque é o futuro Por quê? Você o quê? Sim Dk Não só você faz Como o Pedro Também faz E eu já tô Do saco cheio Não Já tô do saco cheio Eu tô por aqui Pro meu sino tocar Eu tava ao vivo Aqui no podcast Tava mando um alô Aqui pras suas fãs Então vamos Vamos lá Esse aguentão Foi muito simpático Eu na primeira Rantinha desligada Na primeira tocada De sino É o sino sempre Quer entregar É verdade Mas você é muito simpática Tchau Obrigado Pelo ter citado Nomes Olha foi ótimo Vocês arrasaram Eu amo essa surdome É ótimo Então vamos ver Alguma pergunta No Youtube Será que tem? Tem Cleito Cleito hoje Tá trabalhando Eu tenho uma Perguntinha depois Também Cadê Cleito? Vamos lá Cleito Vamos lá Sim Não é isso Eu perdi a cabeça Ó Eduarda mandou Fernanda é claramente A amiga que puxa Pauta no rolê Por dentro de tudo Eu sou fofoqueira Essa que é a verdade Muito fofoqueira É porque tem Numa roda de amigos Tem que ter tudo A fofoqueira Não Eu tenho um grupo Aquele que chega chegando Eu tenho um grupo Que é o grupo mais Eu não vou dizer inútil Porque me traz muitas Minhas informações Mas é um grupo Só pra fofocar Aí tem jornalista Publicitário Comunicador Era a galera que ninguém se conhecia Hoje em dia todo mundo é amigo Porque criaram esse grupo Só pra falar dos outros Só pra falar dos outros A pauta não quer a gente Sempre os outros Sempre eles Ontem mesmo também Nesse teve um aleatório Ganhou uma bolsa Ideal Game Foi uma pauta Foi Já tava no nosso também É Só perguntando quem é A Lana Pedro, qual o look Que você mais amou? A Mirena arrasou muito Ah, eu acho que Sempre que a gente faz um look novo Eu falo Caramba, esse é meu preferido E tal Sempre é isso Mas eu acho que o mais recente Foi o jeans Que eu usei agora Esse rapáculo Que a gente fez a calça De patchwork Fez o top Mas eu tenho meus favoritos Que é ele Aquele preto também Que eu usei no meu clipe Muito Todos que eu faço com a minha mãe São especiais Inclusive o vídeo bateu Mais de um milhão Na bar Menino é Foi Até hoje Vocês sabem que esse vídeo volta Você sabe que eu recebo Constantes ameaças Das pessoas Foram eu ter furtado Aquele peso Porque a galera Que não vê o vídeo Até o meu vídeo Deve ser entregue Em alguns ritmos diferentes Da menina Totalmente E a galera vê Aquele de primeira Acha que foi aquilo Que aconteceu Então recebo Um girei Isso aqui Realmente roubou um peso Que vergonha Para de roubar Viada Fica roubando Tem que ter histórias De gays Assim também Gente Pedro iria Para alguma casa De famosa De famosa Tipo assim Nicole Barman chama para jantar Ou uma casa de famosa Só Eu teria que ser famosa Não iria Com certeza E como é Essa história de Nicole É que a gente se conheceu A gente participou Do anção juntos Para a Ambev Ano passado No Fortal E a gente se conheceu E ela amou Ela me segue até hoje Ela comentando as minhas coisas Inclusive o carnaval Ela me convidou Para um camarote Que ela foi embaixadora E tal Ela tudo sabe Ela foi incrível Ela é musa dos gays mesmo É E Ela é maravilhosa Tem mais aí Tem só para comentar Tá Eu tenho uma pergunta Já que a gente falou De clipe Aí Pretende lançar algum clipe Alguma música agora Por aí Então O último que eu lancei Foi Paredão da Gostosa Ano passado E eu sempre me preparava Mais nessa época Assim Final de ano Para pegar o início Do próximo ano Mas Esse ano Eu meio que Deixei um pouquinho Na caixinha Sabe Eu fiz muitas coisas Legais Assim Na música A forma como Eu queria expressar O trabalho Referências visuais Que eu queria entregar Não porque foi meu Mas porque eu acho Que foi uma execução boa Sabe Para as referências Que eu tinha Para o limite Que eu tinha De executar as coisas Mas por enquanto Acho que eu estou Focado em outras coisas Sabe A inspiração é muito difícil Assim Tipo Ela vem as vezes Do nada Eu não posso falar Que ai Dei uma pausa nisso Já se eu me inspirar E quiser fazer alguma coisa Nova Vem Sabe Mas por enquanto Está meio que engavetado Isso Foi massa Ter trabalhos autorais Mas estou trabalhando Na música de outra forma Tipo Tocando Performando Fazendo DJ set Enfim Essas coisas E Fernanda A gente sabe Que você Levantou bandeira Na política Defendeu o seu lado E tal E Fernanda Quer ver essa pergunta A gente poderia ver Algum dia Fernanda Política Já perguntaram Mais uma vez Já perguntaram Outra vez Está focando Todo mundo Menos em Fernanda Ok Pois muda ali De novo Porque eu estava aqui Vamos ajeitar a câmera Para essa resposta Porque essa resposta Tem que focar Em Fernanda Vixe Vamos usar isso Qualquer coisa que eu falar Não disse que não Não disse que sim Fernanda Lança A candidatura Política Não Eu não tenho Não Pretenção Fique bem claro Porque acho que as pessoas Pensam que sim Na verdade as pessoas Pensam muito que sim Eu gosto Eu gosto muito De Eu gosto muito De ser cidadã Na verdade Cobrar o que tem que ser cobrado E eu cobro Tipo assim Independente de quem eu ajudei A botar lá Eu cobro As pessoas acham que não Mas sim Eu não faço isso De uma maneira Que eu acho inútil O que é inútil É você chegar na internet Às vezes e ficar falando Sabe Chutando cachorro morto Numa coisa que não Eu sei que não é simples De resolver assim E as pessoas Cadê Não vai falar agora Meu amigo Eu estou falando Onde eu posso falar Onde eu acho que vai ser eficaz Agora eu estou falando Mas eu não Eu acho que política É algo muito sério Requer muito conhecimento Que eu não tenho Nesse sentido Um conhecimento administrativo De uma cidade Eu não tenho Reconheço que eu não tenho E não pretendo Isso é inclusive A falta de Desculpa A falta de visão Que as pessoas têm Até na hora de Às vezes Vai eleger uma pessoa Elas acham que Porque a pessoa É conhecida E tudo mais Ela nossa Tem que ser vereadora Porque tem boas intenções Não é boas intenções Você não sabe Para onde é que você vai Boa intenção Para pilotar um avião Você não sabe Nem decóloga É verdade E como foi Receber esse título De cidadã natalense Ai foi chique Foi chique Porque é chique É chique Depois que eu descobri Que é a maior honraria Da Sim Da câmara Foi tudo Quem me concedeu O título foi Brisa Por causa também Do moído E como chegou Esse convite Como você ficou sabendo Então O pessoal da equipe dela Falava comigo já Fernanda A gente quer A gente quer Te dar o título De cidadã natalense Eu sou uma pessoa Que eu geralmente Eu não me deslumbro Muito fácil Com as coisas Assim Ai vou E vai ser uma coisa E tal Não Eu nem sabia Tanto Tipo assim Qual era a importância Disso até instalar Quando eu estava lá Eu fiquei emocionada Sabe Caramba Eu fiquei emocionada Eu fiz Caramba Que massa Que a gente chegou Até aqui E tal Não que isso aqui Fosse muito importante Para mim Mas agora O que está acontecendo Eu vejo Como uma coisa Muito legal Que legal Ver isso Foi bem chique Bem legal É muito chique É um reconhecimento Top E a gente aqui também Nós temos um Bate e volta É uma péssima A poesia Prepare Que é quando Nós vamos chegando No final Dos podcasts Normais Esse aqui Já vai para Uma hora e quarenta Minutos de conversa Tem espectadores Ainda assistindo a gente Tá Eu começo por quem? Pedro Quem está começando? Pedro Pedro Tem certeza Vamos né Estamos aqui Vamos lá Dia ou noite? Ai noite Carnaval 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 Ou São João Carnaval Um herói Superliga de drags Se você tivesse um poder Qual seria? Ai voar Família Meu tudo Instagram Ou Whatsapp Whatsapp Uma qualidade Minha? Sim Sei cozinhar bem Olha Um defeito Não tem defeito Não Tem que ser assim Pode ser frase Ou tem que ser só uma palavra Pode ser frase Eu acho que eu sou Muito direto assim Sabe Às vezes eu não Filtro Tem que dar uma acalmada Às vezes Qual o seu apelido? Queer Uma frase É Nossa Nunca pensei que você estava Respondendo uma frase De vida Porque você botou pra mim Pra ver qual era Você está respondendo E eu não consigo pensar Na vida Exatamente Uma frase é Seja uma piranha Mas não esqueça dos estudos Qual filme Marcou a sua vida? Abracadabra Uma música Aquela de jogar Um monte de A sua negra Não é louca Não vai Feito manteiga Não acho que eu vou Na Ariana Que é minha fã base Bota aí Ariana Grande Needy Breeding Ariana Grande Breeding Mãe é? Minha base A melhor base É a nossa base Quem é você Na fila do pão? Aqui tem ressaca Porque eu sempre vou Papadaria ou bêbada Ou de manhã Depois de uma festa Vamos pro Fernanda Agora Eu tô em pânico Dia ou noite? Dia Jornalismo Ou designer? Cara Acho que hoje em dia Jornalismo Carnaval Ou São João? Carnaval Se você Encontrasse Uma lâmpada mágica E pudesse fazer Dois desejos Qual seria? Tá bem mais fácil Tá gente Eu queria falar Dois desejos Ai Eu queria que meus cachorros Vivessem muito 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 mais do que 14 anos E Não sei Eu queria Ai gente É tão difícil Não sei Eu queria Eu queria conservar Minha alma Um herói Jesus Cristo Um poder Boa Um poder Se eu pudesse ter um poder? Sim Cura Família Parte do que eu sou Instagram Ou WhatsApp Instagram Uma qualidade Lealdade Um defeito Autossabotagem Qual o seu apelido? Vários Fefa Fernandinha Vários Uma frase Não faço ideia Acho que vou falar A frase que eu tenho tatuada Na minha perna Sim Se eu pudesse Se eu tivesse mais alma Para dar Eu daria Qual filme Marcou sua vida? Ré Musical Uma música Um sonhador Leandro e Leonardo Mãe É? Mãe é O que eu sou Eu sou ela Ela sou eu Ser mãe Ou ser filha? Ser mãe Quem é Fernanda Na fila do pão? O pão doce A frase É muito boa no bate e volta Vamos treinar Bate e volta Vem que se eu for para o podcast Eu tenho que saber Bate e volta Pois é Bate e volta é difícil Quando a gente acaba A gente tem um momento Que vocês Mandam mensagem Mas eu vou deixar vocês pensar Antes que a gente Durante Que a gente vai ver o vídeo Vocês vão deixar uma mensagem Para o seguidor Muitas das vezes é para a gente Ou para vocês mesmo Tá? Cada um vai deixar uma Vamos ver o último vídeo? Ele que eu fiquei sabendo Que hoje é o último Sem áudio Da temporada Do O Xente Podcast É Sim, mas já sai no áudio lá Para o pessoal Eu gosto de saber As histórias de outras pessoas De como as outras pessoas pensam O que é que elas fazem Principalmente quando são amigos meus Que eu vi que tiveram vários amigos meus Aí no podcast Inclusive vocês dois Nath e Tiago Estão de parabéns Eu participei Fico muito agradecida Em ter participado com o Renan Uma experiência muito legal Foi o primeiro podcast que eu fui Tinha um pouquinho de receio Mas vocês dois são tão incríveis Que vocês conseguiram deixar à vontade Super confortável Eu acho vocês dois Mega profissionais Muito inteligentes Muito de gente boa Enfim Eu amei de verdade Fazer parte dessa temporada Desse podcast Incrível E eu espero de verdade Que tenham mais episódios Mais temporadas Porque eu estou aqui ansiosa já Para assistir Para ver outros convidados Tenho certeza que vocês vão muito longe E é isso Um beijão Beijo 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 Obrigada Eu queria agradecer a todas as pessoas Que mandaram o vídeo Sim Com certeza Claro que a gente não ia conseguir Todos que passaram por aqui Mas alguns já Mandaram Boa parte E aí Nath Tem o que? Vamos falar rapidinho Dos nossos patrocinadores Sim dos patrocinadores Que teve com a gente Nessa temporada É verdade Salgarito É gente Então vamos falar da Salgarito Fale Gente A Salgarito Estamos ali localizadas Na Roberto Freire Do lado do Bar do Seu Chico Um trailerzinho laranja Lá bem aconchegante Cheguem por lá Porque nós temos Um rodízio de coxinha Um coxiburgo E tudo que envolve coxinha Tem na Salgarito Então pensou em comer uma coxinha Lembrando que não é salgado É Salgarito Eu e Tiago Temos esse bordão aqui É Deixa eu falar também Desse brechó É Que é nada né Gente A coisa de brechó É meu brechó Pra você que não sabe Eu tenho um brechó Então a gente fica ali Neópolis Não custa nada Né gente Primeiro ir lá Comprar uma peça A partir de 5 reais Tá E tem muitos looks legais No meu brechó Eu sou Uma pessoa muito abusada Também Não é porque ela quer de brechó Às vezes o povo vai lá Me vender as coisas E eu Não mulher Eu não quero Eu vi Ela recente Ela jogou Mas você vai vender Eu não quero Isso é brega Não quero Eu sou uma brechonista Abusada Então tá aí Cozibrechó Sigam É um sucesso E vão lá Comprar também E conhecer o espaço Tomar um café Com a Nath É isso Estamos chegando a gente Vamos pra duas horas de conversa Nossa Mas foi muito bom Passou assim Eu espero que a gente tenha deixado vocês à vontade aqui Totalmente Porque a ideia do podcast é essa Deixar os nossos convidados à vontade A gente bater um papo super bacana E por fim A gente sempre vai dar os nossos convidados Pra deixar alguma mensagem Pra gente fazer aquele cortezinho depois E ficar bem legal Tem que ser uma coisa bem intelectual Você vai começar Eu acho que eu não tenho Eu não sou o personagem que eu tô agora Sabe Ele vai ter que ir incorporando Mas a mensagem é pra quem? Pros seguidores Pra quem está nos assistindo A gente Isso Vamos lá Vai mais natural Não, você vai começar agora Porque eu bato Então é sempre você que começa Não, comece Um, dois, três Fernanda Não, assim Eu contei um pouco da minha história aqui pra vocês Inclusive Muito obrigada pelo espaço Eu acho muito legal Qualquer pessoa que tem iniciativa de fazer o audiovisual Caminhar aqui na cidade Eu sei que também não é fácil Mas É Tem uns carinhos que a gente recebe Que são muito gratuitos, né E isso Isso é o que nos sustenta Literalmente Tipo assim Inclusive financeiramente Porque se não for pelo nosso público A gente também não paga as nossas contas Então Hoje eu e Pedro A gente vive disso A gente vive de internet Mas Para além disso É uma rede de suporte também O carinho que as pessoas têm por a gente O A preocupação que elas têm O cuidado Eu sei que quando Quando eu sinto Eles também sentem Em algum momento Por que querendo ou não A gente se conecta com o outro A gente pensa Ah Vocês não me conhecem Além disso aqui Mas às vezes eu paro pra pensar O que é que os meus seguidores Não sabem da minha vida É pouquíssima coisa É pouquíssima coisa assim Porque eu também acho justo Dar isso de volta pra eles Sabe Se eles confiam um tempo Eles apostam No meu trabalho Eles apoiam Então nada mais justo pra mim também Do que ser o máximo De transparente com eles Então acho que meu recado É principalmente pra essa galera Que me dá essa força Desde o começo Mesmo que não tenha sido Algo planejado Mas tem algumas coisas na vida Que simplesmente nos encontram Algumas coisas a gente procura Outras nos encontram E encontrar o meu lugar Na internet No audiovisual Na comunicação Foi muito importante pra mim Foi onde eu finalmente me achei Você sabe que não é fácil Se achar quando você é libriana Mas eu finalmente me achei E achei uma galera Que faz eu gostar Do que eu faço hoje Então eu tenho muito orgulho Do que eu faço E da maneira que eu faço E pra quem eu faço É isso Ai eu me visitou E agora Você tem meu terapeuta Cara, obrigado E agora Pedro Não, quero agradecer também Eu falei no início Que o primeiro podcast Que eu participei Foi semana passada Então pra mim Foi muito massa Ter participado disso aqui hoje E quero agradecer a vocês E a toda a galera Que me acompanha Que tá aqui Assistindo Os meus amigos Que são nossos maiores suportes Assim, tipo Aqui na vida sempre E assim Vou deixar um recado Só pra galera Que quer dar a cara a tapa Também a não A se meter aí no mundo Da internet Ou quer botar um croppedzinho Ou fazer um make Pra sair de casa Gente, faça o seu E ligo foda-se Pra galera mesmo Sabe? Porque tipo assim No final Você tem que saber O que você tá fazendo Por você E não pra agradar ninguém Eu acho que tipo Isso é o que mais vai Transparecer A sua originalidade No que você tá fazendo É tipo É realmente você conseguir Expressar o que você tá sentindo Então A galera vai falar mal De qualquer jeito Então não agrade ninguém não Sabe? Tenha respeito pelas outras pessoas Mas Faça o seu E ligo foda-se Mas se eu pudesse Dar só mais uma mensagem aqui Eu sou uma matraca Sim Mas é que a gente tá aqui Num lugar Como Figuras Mas também como amigos Eu acho muito importante A gente falar sobre o valor De uma amizade Em qualquer lugar Que a gente esteja Principalmente no No âmbito de trabalho Assim Pra mim é muito importante Ter Pedro Américo Por perto Assim Eu sei que Ela é a única Dessa liberdade Tá? Pra chamar de Américo O resto é só a família É que eu me acho Meio ruim dele Quando eu chamo ele De Pedro Américo Sabe? Então pra mim É muito importante Ter ele Perto de mim Viu? Obrigado Te amo Você é meu irmão Pra além de telas Pra além de qualquer outra coisa Existem relações Que realmente nascem Da maneira meio despretensiosa E a gente carrega pra vida E a nossa é uma delas Por mais que algumas pessoas Talvez às vezes não acreditem Mas a gente é isso mesmo E a gente não saberia Sustentar isso aqui Pra muito além não É E eu juro pra vocês É muito leve assim Quando ela fala sobre isso Às vezes a gente dá umas Comidas de rabo assim Porque a galera acha que Porque a gente tá na internet Zoando toda hora A gente tá toda hora Só zoando Não, mas quando precisa Falar sério assim Eu tenho um problema Ela chega assim Pra mim Eu também A gente fala Isso, isso, isso E a gente resolve Numa boa Sabe? Eu acho muito massa isso Existir isso Então Acabou Acabou E eu também Eu quero deixar Aqui a minha mensagem Pra os nossos convidados É claro A minha mensagem É que Eu sempre gosto De falar que Deus ilumine A vida de vocês Seja indo nos bairros Em qualquer lugar Falar sobre Natal Eu moro em Natal Tem nove anos Só Tô engateando No interior da Bahia Mas eu estou por aqui Adoro essa cidade Então que Deus lhe abençoe Ele ilumine Ele livre de todo o mal Amém Você, sua família Você também Suas campanhas Que livre de toda inveja De todo olho gordo E o que eu tenho pra falar É sigam Né? Mesmo quando estiverem Puxando pra trás Sigam Porque vocês têm muito talento E nós Eu que agradeço a vocês Por estarem aqui E ter tirado um tempão Hoje do dia de vocês Pra estarem aqui Papeando com a gente Sempre que quiserem Chame que eu venha Porque eu adorei Eu espero que tenha Mais temporadas Vai E vocês vão voltar A gente volta com o DK Na próxima É Aí vai ter que ser Pra lá Pra mais de horas Vai ter que ser Uma temporada Só E eu também quero agradecer A meu amigo Thiago Que Gente Fazer um podcast Não é fácil Não é só Chegar aqui Tem toda a estrutura De uma sala E Tem muitas coisas Que a gente divide Vocês de casa não sabem Mas tem Tem trabalhos Dentro do podcast Que a gente divide Sala Quem é que procura Convidados Quem é que vai atrás E isso Eu e Thiago Sempre dividimos muito bem E Thiago É uma pessoa maravilhosa Eu não me canso De dizer isso Esse menino Ele é talentoso Ele tem um Um coração gigante Uma alma gigante Vocês precisam conhecer Quem é Thiago E eu tenho muito carinho E admiração Pelo seu trabalho E obrigada Por mais uma oportunidade E mais uma temporada E quem diria Que a gente estaria Na segunda temporada É verdade Porque eu convidei ela A gente anunciou Na festa de São João E tal Aí ela Uma semana Antes de começar Ela Thiago Eu tô com medo E aí a gente anunciou Agora vai Senhora E eu queria agradecer Por mais uma temporada Juntos Foi incrível Eu acredito que O crescimento do podcast É Vale muito É Da sua parte Da minha A gente junto Eu acho que ficou muito legal Esse novo Jeito que a gente fez Daí muito obrigado De verdade Por todo o apoio Eu costumo dizer Que o trabalho Não é estar aqui Sentado na mesa Que aqui é uma diversão Muito boa O trabalho é Da quarta Até a outra terça É A gente passa a semana Toda trabalhando Pra poder fazer um episódio Durante a semana E espero que a gente Tenha chegado aí Na sua casa Trazendo um pouco De leveza pra vocês Os nossos convidados Eles pedem muito Fernanda era uma pessoa Que eles queriam muito Pedro, Nath Esse Thiago Vamos chamar Pedro Que o pessoal Tá pedindo muito E foi incrível Fechar a temporada Com vocês Obrigado Muito bom mesmo Muito obrigado De verdade a vocês Por fazer parte Da história do Oxente Podcast Nath Muito obrigado E muito obrigado A você Você de casa Porque também o podcast Só acontece Porque você está aí Do outro lado Nos assistindo Muito obrigado também A nossa equipe Aqui Que abraçou a gente Essa temporada Com certeza Com certeza Valeu Showtime Valeu Valeu Não dá o nome daquele outro Que às vezes eu fico brigando Henrique 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 Conseguiu Obrigada Obrigada Todo mundo Meu almofadinha Obrigada 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 A nossos patrocinadores Muito obrigado Que o próximo esteja novamente Com a gente Por de Deus É isso Então Um beijo E até o nosso próximo podcast A nossa quinta temporada Até a próxima Obrigada Tchau gente Abre a tela Beijo gente Abre a tela Cardoso Pra gente fazer a foto Tchau Beijo Muito obrigado Tchau 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 Tchau